Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje é com a dupla, um deles eu conheço há muito tempo, feliz ou infelizmente, não sei qual que é, o que eu posso dizer a respeito disso, tô aqui com o Carreira e Capataz, tudo bem? Opa, Pionte, tudo bem, graças a Deus, que é um prazer estar aqui batendo um papo com você. Êêê, Pionteira, velho, que bom, cara, tá aqui com você, você não envelhece também não, bicho. Não, você que tá mais novo, isso que eu achei meio, eu fiquei meio assustando. Não, mas é assim mesmo. Você tá nos 40 já? E quatro. 44? 44. Porra, você. Tô me cuidando bem ainda, velho. Tá bom, né? A vida é boa, né? É esse que é o problema. Eu já conheci você pessoalmente? Rapaz, acho que não. Não, né? Eu tenho a impressão que eu ouvi vocês em Barretos uma vez, mas Barretos não dá, porque é tanta gente ao mesmo tempo ali, cruzou em algum momento. Vocês estão juntos há quanto tempo? Desde? Oito anos, né? Já vai pra oito anos. Oito anos. Na verdade, faz oito anos daqui... Em agosto agora, dia 20. 24, 20. É amanhã. É amanhã faz oito anos. Você ficou muito tempo parado depois que acabou a dupla, o Jô Carica Batais? Um ano. Ah, você ficou um ano? Um ano parado. Sem cantar, nada? Um ano sem cantar. Então, antes de começar o papo, como todo mundo sabe, todas as conversas aqui podem ser ouvidas na Deezer. Ou você acompanha a gente aqui no YouTube, assiste aqui no YouTube ou com exclusividade na Deezer. O QR Code tá aqui em cima, o link tá aqui embaixo. Então, tá tudo organizado lá. Aqui no YouTube tá sempre bagunçado, mas na Deezer tem tudo organizadinho, todas as entrevistas. Então, confere lá na Deezer. Pra começar, vocês voltaram normal da pandemia, já tá na loucura de show? Porque a coisa acelerou, né? Cara, graças a Deus, eu acho que não só o Carica Batais, mas o nosso meio, né? A gente tem um grupo de artistas, tá lá, acho que quase todas as duplas do segmento nosso. Então, tá todo mundo, a gente vê a agenda de todo mundo, graças a Deus, bem bacana. A gente, numa ascensão assim, cara, legal demais, legal as festas. A gente viajando vários estados. Então, a música deu um boom, eu acho que o povo tava com vontade de festar mesmo. E vocês estão nessa correria também? Então, tem, graças a Deus. Tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô falando que eu não conhecia ele antes, e conheci logo que você montou a dupla e tal. Fiquei até assustado, porque ele era muito novinho, né? Com um puto avoseirão. Você saiu de onde? Você é de onde? Eu sou natural, sou de Santa Fé do Sul, mas fui criado numa cidadezinha do lado. Na verdade, uma vila descrito de Rubinéia. Comecei a cantar bem cedo. Fala o nome da cidade, mano. Esmeralda. É a vilinha descrito de Rubinéia. Esmeralda? Esmeralda. Não é lá, o Fabinho é de lá, não é? O Fabinho é de Santa Fé. De Santa Fé. Santa Fé do Sul. Eu nasci em Santa Fé, né? Porque, como diz o Capataz, não tinha hospital. É, mas ele mente. A mãe dele falou pra mim que foi parteira que ele nasceu. Aí ele fala que ele foi em Santa Fé. É, Rubinéia. Distrito de Rubinéia. Distrito de Rubinéia. Distrito de Rubinéia. E aí, você é de que ano? Eu sou de 97. Então, ele é bem novinho, né? E eu sou de 87, deu bom. Dez anos veio a diferença. Você começou... Você sempre cantou esse estilão, assim? Essa voz mais grave e tudo? Cara, eu... 77, né? 78. Eu sempre gostei. Comecei a cantar muito novo. Meu avô tocava uma violinha e eu escutava ele tocando. E aí, comecei a tocar. Não foi muito pretencioso esse negócio de cantar grave, mas era a região que eu conseguia cantar. E sempre gostei muito. Tinha o Carreiro Pardinho, o Ronaldo de Viola. Então, era o estilo que eu me identificava. Você conheceu ele como? Ou melhor, ele te conheceu como, assim? Sabia que você cantava? A gente se conheceu através de um amigo nosso, lá de Santa Fé. Contador da... O Eder, chama Eder. É contador de um amigo nosso, do Tiba, lá de Santa Fé, e do meu ex-sogro. E um dia eu estava em casa. Ele me ligou e falou, negão. Porque eu estava, assim, cara, muito triste, sabe? Até pensando em parar de cantar. E aí, duas das pessoas que me colocaram para cima... Eu devo muito isso, já contei para os dois. Uma foi o Bruno, do Bruno Marrone. Me ligou, ficou comigo mais de 40 minutos de telefone. Outro foi o Mato Grosso, do Mato Grosso Matias. Me ligou e falou, ah, capa, estou no terceiro, velho. Não. Aí me colocou para cima. E eu acredito muito em Deus, sabe, cara? E eu estava lá quieto e me ligou, Eder. Negão, eu achei seu parceiro. Falei, você está brincando? Aí ele pegou e mandou um áudio do Carreiro cantando. Eu falei, ah, rapaz, ah, cagamado, onde você pegou isso aí, bicho? Isso aí, não. Ele falou assim, vem aqui para você ver. Eu falei assim, mas é não, o menino tem 17 anos. Cara, eu peguei o carro, fui em Santa Fé na casa do Eder. E o Eder falou assim, vamos lá agora, é em Esmeralda que ele mora. Pegamos, fomos à Esmeralda. Cheguei lá, sai esse menino do quarto lá. Meninão, de boné, sentado, criado com vó, quietinho, rapaz. Falei, olha, meu filho, não posso te prometer nada. Mas você quer ir para a estrada tentar? E aí ele falou assim, rapaz, na hora, né? Bicho, chegamos em casa, começamos a... Ele ficou três meses na minha casa. Começamos a ensaiar. E eu falei, pô, cara, é muito igual, né, bicho? E aí sim, montei um... O Léo e o Guilherme, na época, tinha um... O Léo, amigo nosso, que foi empresário nosso, tinha um bar lá em San José do Rio Preto. E esse bar abria de final de semana. Liguei para ele e falei, vocês me emprestam o boteco aí na terça, que está fechado? Eu vou simular um palco e vou montar com o Caeiro. Rapaz, aí eu liguei para toda a banda nossa, né? Porque eu falei para todo mundo quando voltasse. Voltou a banda nossa inteira, montamos o show. E colocou o meninão para cantar lá. Falei, ó, você tem que fazer isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Rapaz... Me soltaram numa bucha incrível. Você não cantava na noite? Não, não cantava. O primeiro show desse menino. Barretos. Rapaz, eu achei que ele ia tremer. Quem tremia era eu, porque eu falei, eu estava com medo por causa dele. O que ia acontecer? Rapaz, deu um baile, nasceu para isso. Nasceu para isso. Conta, assim, tipo, de voz em palco e tal. Cara, ele... Esse menino é bom demais, sabe? Ele é um cara estudioso. Além dele ser autodidata, nunca fez aula, nunca fez nada, ele é teimoso. Então, esse teimoso é bom. Se você fala para ele, está errado... Estudioso não, teimoso. Se isso aqui está errado, aí ele vai ali e fala para você, não está. Aí ele vai lá e... Até... Então, é muito bom. Então, é um menino que sabe, faz primeira, faz segunda, faz terça. Então, sabe cantar. Então, fica fácil de cantar perto dele, né? Então, eu comecei a cantar com ele, ele tinha 17 anos. Na época que você juntou, tinha muito o lance de ser muito parecido a voz com o do João. Com o João Caetano. É igualzinho. Você pensou nisso? Porque caiu no seu colo. Cara, na verdade, ele, depois que a gente começou a cantar, ele tinha um negócio junto dele, que ele demorou mais de ano para me contar. Eu e o João, nós fizemos um show em 2008, na cidade de Palmeira do Oeste. Aí ele pegou no aniversário dele, está até no Instagram dele, ele me mostrou uma foto. Você lembra disso aqui? Eu falei, caralho, que porra é essa? Ele falou, sou eu, tinha 13 anos. Nossa. Aí, naquele de cara me veio um negócio, porque o nosso produtor, à época, era o Neto, que é o agenda hoje da Bruna Viola, do Bruno Barreto. O Neto chegou e caiu uma chuva, a gente começou a chuva... A gente estava estourando, né? Caiu uma chuva, a gente teve que parar o show. E naquele dia, eu lembro que a gente estava com alguns amigos nossos de Fernandópolis e de Palmeiras do Oeste. Nós não atendemos ninguém, por causa da chuva, acabou com o nosso equipamento, tudo. E nós atendemos dois meninos. Porque o Neto chegou lá na frente e falou assim, a gente pode tirar uma foto com dois meninos? E eu falei assim, não, na hora. E aí, eu falei pro João, eu já vi... Nunca gostou de... Sempre meio humorado. Meio humorado, daquele jeito. Aí, rapaz, ele pegou e entrou. E ele pegou e mostrou a foto do lado. E ainda falou assim... Cara... Aí ele contou, você lembra que eu falei pra vocês? Eu falei, sim, não. Ele falou assim, um dia eu ainda vou cantar com vocês. É coisa de Deus ou não? Você não teve dupla nada antes? Não, eu não tinha dupla. Só... Cara, na verdade, eu cantava na época. Minha avó... Minha avó... Eu sou de berço evangélico, minha avó é evangélica, então eu cantava na igreja. Eu era ministro de louvor da igreja. E cantava, gostava de tocar minha viola, mas não tinha pretensão nenhuma. Estava estudando, não tinha... Não tinha pensado ainda em... Em ser? Seguir carreira profissional, não. Não almejava nada de... Nada disso, não. Tem um... Eu acho que... Precisa dar sorte também, né? Em alguns casos. Cara, eu acho que assim... Primeiro é Deus. Depois... Talento. Sorte. E o Perim Pimpim. Não, não é porque vocês acertaram música rápido, né? Porque podia ser aquela coisa de... Puta, a dupla é boa, mas não acerta nada. E logo já veio música, né? A gente... É que, na verdade... É que, olhando de hoje, parece muito rápido. Eu acho que na época foi mais tenso, né? Na verdade, a gente até deu uma... Porque com a parada da dupla João Carreiro Capataz, esse ano, veio muita gente, né? O Jados e Jados, que a gente era meio junto, explodiu. Explodiu, é. Aí veio vindo outras pessoas, veio o Bruno Barreto, veio o PPA, veio muita gente da voz mais grave. Então a gente, quer queira, quer não, nós demos uma parada no tempo, né? Quando a gente voltou, teve uma série de coisas, né? Mudou o nome, CNPJ, de empresa, mudou tudo. Aí continuou a mesma banda. Então o nosso repertório maior era o repertório que eu fazia parte, os fonogramas que eu paguei, né? Então, a gente montou meio que um show parecido. E, pra não ficar só naquilo, a gente buscou. E eu, cara, graças a Deus, eu tenho muitos amigos na música. Então, liguei pra todo mundo. Uma das primeiras músicas que a gente gravou, assim, de parceria, que foi... A primeira música mesmo foi uma composição do Carreiro. É, na verdade, o primeiro disco, aquele primeiro disco ainda mais bruto que a gente gravou, 90% das composições foram minhas. Gostava bastante de escrever. Você gostava da dupla? Você era fã da dupla? Demais da conta. Demais da conta. Até por isso lembrava, porque o timbre parecia e o jeito... Porque ele se espelhava na gente. As primeiras músicas que eu comecei a cantar, por ser mais jovem, eu não tive, de início, tanto contato com o Tião Carreiro. Porque tava no meio da galera jovem, a época que todo mundo tava dançando... Era Psy, que é esse negócio lá, que é da minha época de escola. E eu gostava bastante de João Carreiro Capaz. No Psy, ele tava na escola. Jados e Jados. Pô, na época do Psy, a gente tinha 10 anos. Nossa Senhora. Nós gravamos uma música também que rodou muito com o Marcos Bellucci, uma dupla que a gente é fã demais. E até a preocupação nossa era assim, porra, como que nós vamos cantar perto do Marcos Bellucci, né? Canta pra caralho, né? O Bellucci é uma das vozes mais lindas. O dueto que o Marcos faz é fora do normal. Eles são acima da média. Na verdade, tinha bastante preocupações, né? Até quando eu comecei a cantar com o Capataz, eles tinham que andar com uma emancipação. Você acredita nisso? Porque eu era menor, então tinha isso. Eu era responsável dele. Você era o pai dele, quase. Mas, cara, você não sabe o tanto que eu faleci, eu vou ser preso. Porque esse menino morava na cidadinha. Só via carneiro, cabrito, essas coisas. Foi pro mundo, você imagina. Hoje ele tá casado, já é pai de família, né? Mas tem uma história, uma vez, nós tamo num rodeio no Paraná. O nosso produtor era o Magrão. Aí o Magrão chegou e falou assim, Negão, o prefeito tá vindo ali com o contratante, com a esposa, tudo, beleza. Aí nisso entrou uma menina. Entrou uma menina. Oi, posso tirar foto? Posso, posso. Falei, vem aqui do lado. Aí a menina chegou e ele, coitado, verdão. A menina falou, nossa, posso te dar um beijo? Ele falou, pode. A menina pegou e tem um beijo na boca desse menino. E eu tô aqui, ô, prefeito, tudo bem? O Magrão tava na porta e falou assim, Meu Deus do céu, chegou e grudou o dedo no meio da boca dele. Não é possível. Aí na experiência é cruel. E o pior, a cena do prefeito rindo e a mulher séria. Porque ela pensou assim, cara, o que é isso, né? E o pior de tudo, que a boca dele tava igual do patati patatá. Porque ela tava com batom verde. Que fase, rapaz. E aí o centro teve que segurar o... E aí, eram coisas que não... Na verdade, foi amadurecendo. Tive o privilégio de aprender com um cara que... Sensacional, que... Um cara muito correto, né? Um cara muito comportado, nossa senhora. Ele só não pode seguir muito a linguinha dele. Não, 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 mas como eu disse, rapaz, a gente vai ficando mais velho. Não é que a gente vai ficando mais bobo, não. A gente vai meio que pensando pra falar as coisas. Antigamente eu não pensava. Nossa senhora, eu peguei a fase boa disso aí. Vixe Maria, né? Juntava eu e o Léo, eu tomar uma e o João... Não, não tinha meio... Mas era tudo certo. Aí o que... Qual que foi a primeira música de vocês que andou? Música própria mesmo? Cara, Coração Apaixonado, que foi a primeira música que a gente gravou. Foi uma música bem legal. Promessa, que até hoje é uma música que muita gente casou com essa música. A Promessa é boa. Então tem... Ah, é? O Povo de Casamento? É. Mas marcam, vocês avisam? Pô, marcam sim. Marcam, gente. Qual que é a Coração Apaixonado? Tu pode cantar um trechinho? Não tá fácil ficar sem você aqui É tão difícil olhar ao meu lado Não te ver, te sentir Uma dor forte no peito E uma vontade de chorar Não sei se esse é meu defeito Essa vontade louca de te amar Você viu dificuldade de voltar dentro do nosso meio? Ou não? Você falou que voltou muito por apoio de artistas, assim, que te ajudaram. Na verdade, é... Ninguém acreditava, né? Não, isso não é... Não vou ser hipócrita, não. Só quem acreditava no projeto era eu e o Léo. O Léo que era empresário do João Carreira Capataz e continuou com você? Isso, continuou com a gente. O Léo, que... Eu e ele. Porque eu falei, cara, eu não canto por dinheiro. Se eu cantasse só por dinheiro, eu realmente ia parado. E eu sempre deixei claro pro carreiro. Isso. Falei, cara, sucesso é consequência de um trabalho. Mas você sentiu que você tava começando de novo? Não, não. Começando do zero, não. Nunca tive isso. Porque a nossa história foi muito bonita, né? A nossa carreira foi muito bem construída. E, assim, sem pensar. Não teve um planejamento. Nós éramos um time. Então, tiveram várias pessoas envolvidas. E, assim, não tinha aquele que fazer... Todo mundo fazia um pouco. Então, a nossa trajetória foi bem construída. Então, a nossa marca foi muito boa. Assim, consolidada no mercado. Já deu uma grande base, né? Pra gente voltar. É, e quando a gente começou... A gente não voltou do zero, não. Eu diria, assim, 50%. É porque a galera acaba não conhecendo os bastidores. Mas tanto o João, quanto você, quanto o Léo, era muito direto com vocês, né? Não era o artista muito distante das pessoas. Não. Também que todo mundo gostava de todo mundo ali, né? É, porque é o que eu falo. A gente era um time, né? Então, não tinha, assim, eu. Eu ou aquele. Não, era todo mundo que tinha o seu lado. É, pouca gente ficou naquela coisa. Ah, eu fico com um, fico com o outro depois de separação. Não, teve... Todo mundo é meio... Foi meio amigo, assim. Não, teve... Isso é tranquilo, cara. Isso aí, cada um... O sol nasceu pra todo mundo, né? Todo mundo. O sol brilha. Quero que o João faça muito sucesso. Desejo do coração mesmo. Porque eu escutei um negócio que o Jades falou, muito bom, e é realmente aquilo. Se fizer sucesso, fortalece o nosso segmento. Se a gente fizer sucesso, mais ainda, vai fortalecer se o Jades e o Jades explodir cada vez mais. Puxa, né? Lógico que puxa. Porque, assim, cara, os fãs do nosso estilo, a gente não tá na grande fatia mesmo, não. O nosso público, ele é fiel, né? Mas a gente tem que cada vez mais expandir. Porque, assim, quem gosta da viola, gosta. Quem não gosta, faz mais ou menos que igual. Você é impressão, ou nessa formação aqui... Nessa formação não, é outra dupla. Mas você caiu mais pro romântico e menos pra viola, ou não? Você acha que é a mesma linha? Cara, eu acho que foi mais pelo momento que tava vivendo, né? Pelo momento. E o romântico é uma coisa que a gente gosta bastante, é de cantar. Nós gravamos um disco, que até foi uma criação do Léo. O Lado A e o Lado B, que a gente gravou primeiro. Depois a gente deu o segmento Lado A e o Lado B, volume 2. Que esse projeto foi uma ideia do Léo. E a gente gravou também um disco. Cara, ao meu ver, foi o disco mais top que eu gravei com o Carreiro. Não foi aquele que é Numa Fazenda ali? Não sei se Numa Fazenda... Não, aquele lá foi De Volta às Origens. Aquilo lá foi um vídeo, né? E esse outro foi um disco. Ah, foi disco, né? É, foi um disco mesmo que a gente gravou. Que, cara, tem um monte de moda, assim, que a gente gravou mesmo. É o mesmo que a gente gosta de ouvir. É, são só regravações mesmo, mas é... O Lado B, né? O Lado B. O Lado A, quer dizer, o Lado A. O Lado A, são só regravações. O Lado B a gente gravou com um monte de gente boa. Com gente bacana. Não sei. Não, o Lado A também. A gente teve participação no Lado A do Zé Mulato Cassiano, João Mulato, o Ginigeno. O Ginigeno. Então foi... O Zé Antônio de Vanei. Zé Antônio de Vanei. Aí a gente... Você falou das primeiras músicas. Qual que é a primeira música que vocês acham que é certa mesmo? Que dá uma cara pra vocês? Tipo, você falou do Coração Apaixonado. Cara, eu acho que a música, assim, que deu uma... Que deu uma cara pra gente foi Será Que Você Tá Bem? Então, porque eu tava esperando vocês chegarem nela. Porque, assim, eu acho que é a minha música preferida de vocês. Será que você tá bem? Desde sempre. E pra mim... E era um estilo diferente, né? É, e pra quem tá de fora, acho que a dupla realmente falou... Bom, agora tem uma dupla que é outra coisa. É, gente. Acho que até caberia no repertório. Mas, eu acho que pra mim ali marcou. Chegou essa música de algum de vocês, não? É nossa. É dos dois mesmo. É. E assim, essa... E juntamente com o João Vítor, né? Do João Vítor. Inclusive, eu tava falando com o João Vítor hoje, a gente tava vendo... Manda um abraço pro Piú. Nossa, faz tempo que eu não vejo ele, cara. João Vítor tá morando no Canadá, rapaz. Uai, tá mesmo? Tá, tá fora do país. Ah, eu não sabia. Ele era de Rio Preto ali, da região? Não, da região de Sorocaba. Mas morava em Rio Preto. Morava em Rio Preto, né? Ele nasceu, é. Eu lembro dele em Rio Preto. Rio Preto. Falei com ele, Bruxão. Falei, manda um abraço pro Piú. Tá mexendo com música, não? Tá, ele... Cara, ele... O João tá lá trabalhando. Tá... Como todo latino vai pra fora, né? Ele tá lá, faz de tudo. O João faz de tudo. É um cara batalhador. Mas ainda compõe. E agora compõe também em... Em outras línguas. Ele tá com cara universal. Eu tava vendo. Tem uma música, cara, muito famosa. É dele... A ferra e fogo não... Eu acho que é dele com o Bruno. Do João Vitor. Não é quem diria do Daniel. Quem diria. É do João Vitor, né? É dele. É isso. Bruno e... Que eu quero perguntar pro Bruno por que ele não gravou essa música. Tá certo que o Daniel tava explodido. Mas por que o Bruno não gravou? Nunca entendi. É do João Vitor, né? Cara, é porque às vezes até o... A própria pessoa que escreve, às vezes passa pro outro, porque às vezes acha que não encaixa. Aquela música do Israel Rodolfo. Mesmo que chegou pra gente, cara. Casa Amobiliada. Ah, é? Aí chegou pra gente e a gente falou, ah, acho que não... E a música foi... Mas meio que não combinava muito com a voz. Cara, né? Muito baixo, né? É o estilo, cara. É o fio de cabelo do Chitão. É. É do Marciano. É. Né? E assim, cara, tem música, tem o artista, né? Tem música que não... Tem que tocar a primeira... A música de início, eu acho que ela tem que tocar o próprio artista que vai cantar. É o fio de cabelo... O Valderino e o Isael estavam ensinando no estúdio. Aí o Chitão passou e falou, ô, você não quer essa música? Eu não quero, não. Aí falou, não, estamos daqui, né? Foi assim. Aí, será que você tá bem? Veio como? Vocês sabiam? Ela foi pra rádio, não foi? Foi. Foi música de rádio. Foi música de rádio. Mas na hora ali, vocês sacaram que era diferente ou...? Cara... Cara, na verdade, não. Foi... Ela foi no meio do... Tanto é, acho que ela foi a terceira música nossa que a gente trabalhou na rádio. A gente escolheu o repertório com um repertório bem legal. A gente... Aí o João chegou lá um dia, cara, eu tô com essa ideia aqui. A gente acabou ela. Falou, cara, é muito boa. Era algo que tava diferente do repertório, né? Porque de maneira era só ela. E aí a gente... Todo mundo... Depois que a gente lançou o disco, as pessoas escutavam ela no disco. Falavam, cara, que música legal, cara. É uma música boa. A gente tava precisando de uma música mais animada. A gente vinha mesmo nessa vertente bem romântica. A gente falou, cara, eu acho que é essa daqui que a gente pode apostar. Pô, canta um trechinho dela, então. Porra, adoro essa música. Porra, demais. Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos. Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com sorriso na cara e chorando por dentro. Mentindo pra si mesmo aos seus sentimentos. Só queria saber, será que você tá bem? A gente nunca sabe as regiões, mas pra cá tocou muito, cara. Tocou. Porra. E assim, cara, a gente... Por sermos uma dupla independente, eu tenho 20 anos de carreira e nós sempre fomos independente. Hoje a gente vive num mercado totalmente doido, né? Em um mercado que o dinheiro... Você tem que... E a gente não. Nós sempre fomos meio orgânico, sabe? Foi muito orgânico. Então, assim, sempre de regiões pra regiões a gente conseguia fazer os programas onde a gente conseguia entrar. Sempre procuramos mostrar as nossas músicas, cantar as nossas músicas. Então, é assim, quando a nossa música roda, ela é praticamente 100% orgânica. Então, isso que pra gente vale muito a pena. É gostoso. Quando chega aqui, fala assim pra você, porra, cara, aqui na região tocou. Tocou muito. Orgânico, então... Ah, não era tipo música de trabalho com investimento? É, sem investimento. Não, é... Ah, achei que tivesse sido. Sem investimento. Não, nunca... Sem investimento. Rapaz, indo até... Você falando assim da música chegar na pessoa. Cara, eu lembro que quando a gente foi cantar, antes do primeiro show oficial em Barretos, a gente fez um esquenta, lembra? Do Mijéco, lá em Barretos. E a gente tinha lançado o Coração Apaixonado. Cara, eu tinha... Eu escrevi a música, quando eu cheguei lá e vi a galera cantando, cara, eu acho que foi a... Até hoje é uma sensação indescritível, cara. Aconteceu tudo uma vez, né? Na cabeça dele, imagina. Cara, era muito louco aquilo de... Eu pensava, cara, eu imaginei uma música e as pessoas gostaram. Cara, esse mundo nosso, o mundo do show business, ele é impressionante, né, cara? Ele é ímpar. Eu falo pras pessoas, fazer sucesso é muito difícil, muito. Permanecer no sucesso, cara, eu acho que é o trem mais difícil que existe. Mas, você viver da arte, viver da música, é um prazer, é uma profissão ímpar, que não tem... É só quem canta, só quem sobe ao palco, que tem, que sabe, que sente o que eu tô falando. Né, é lógico, às vezes você canta pra pouca gente, mas no outro dia você já canta pra um monte de gente, que é uma série de fatores, né? Diferente quando você tá estourado. Quando você tá estourado, você vai... Né, às vezes, você tá estourado, você vai numa cidadinha pequena ali, às vezes o contratante levou o pau, mas você tá lindo, tá cheio. Né, é diferente. Mas você, cara, viver numa carreira que nem vinte anos de carreira e junto com carreira há oito anos, né, não... Assim, eu sou o cara mais grato do mundo. Grato a Deus, eu agradeço todos os dias por essa profissão. Porque eu não escolhi a música, a música me escolheu. Né, eu sou formado em Direito, eu ia ser delegado de Polícia. Você sabe, eu ia ser delegado de Polícia. Entrei na música por um acaso. Então, você é de Cuiabá? Cuiabá. Sempre teve uma história, uma imagem que muita gente fazia, o João era o cara da música, o violeiro, e o cê tava de alegre ali, caiu ali de paraquedas. O que não era verdade. Mas a questão de estilo, né, era bem diferente um do outro. Você foi parar na música como? Foi durante a faculdade? Na verdade, foi assim, esse negócio de estilo, quando eu comecei a cantar com o João, quem nos apresentou foi o Biju. O Biju, eu converso com ele direto ainda, troco mensagem com eles. O Biju é tio do João, irmão, caçula da mãe do João. Ele que nos apresentou. Na época, eu tinha um serviço na prefeitura municipal, uma das poucas vezes que eu trabalhei na minha vida. E o João tinha separado, eu acho que da segunda dupla dele. Ele teve três duplas, né, com a minha, ele tinha separado. E o Biju chegou lá, cara, você gosta desse estilo de moda? Eu falei, cara, eu só escuto isso. Bicho, eu tenho um sobrinho que canta. Você não quer ir lá? Eu falei, cara, você está louco, eu nunca cantei no microfone na vida. Ele falou, não, vamos lá. Ah, vamos. Passamos no boteco, peguei uma caixinha de cerveja, chegamos lá na, chegamos lá na, chegamos na casa do João. Você estava na faculdade? Estava no oitavo semestre direito, estava para formar. Mas na faculdade, eu tocava violão só de, tinha aprendido três, quatro notas para aprender aquilo ali, mal e porcamente. até hoje, eu sou preguiçoso de bar para tocar. E aí, chegou lá no fundo, rapaz, da casa dele, assim, estava mãe, pai, irmã, caçula dele, e o João, e o Magal. Na época, era o Magal que tomava conta. O divulgador? Hoje, ele é divulgador. Na época, ele foi o nosso primeiro empresário. Devo, tenho um carinho imenso por ele. Não tenho como falar da nossa dupla sem falar também do Magal. Aí, rapaz, tocamos ali, sei lá, eu, umas dez, quinze músicas, parecia que a gente se conhecia há dez anos. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o Carreiro. Quando a gente começou a cantar, ele sabia mais música nossa do que minha, porque eu não lembrava mais as modas. Ele, você não lembra dessa? Eu falei, rapaz, não lembro. Ele, lá vem, tocamos. Mas então, aí foi assim, aí nós cantamos, aí o João falou, cara, vamos montar uma dupla? Daí eu ri, cara, porque eu falei assim, bicho, eu nunca me vi cantando, mas vamos tentar. aí nós pegamos uma, tinha uma banda lá na época em Cuiabá, chama Banda Fênix. O nosso cachê custava duzentos e dez reais. Cada músico custava setenta cruzeiros. Lembra? Como se fosse hoje. Ensaiamos lá uma semana, subimos ao palco dia quatro de maio de dois mil e dois. e nós usávamos os dois, todo mundo, a gente era muito sertanejão, fivela, bota, pá. E subimos ao palco. Eu lembro que assim, eu sofro uma ansiedade desde essa época, mas isso aí é coisa minha, cada um tem, cuida do jeito que quer, né? E assim, eu acho que tem que se tratar, eu me trato e não gosto de ficar falando muito disso, não. Hora que o João subiu no palco, eu cheguei no meio da escada, falei, esse cara eu não dou conta. Eu vou voltar, não vou voltar, vou voltar, não consigo. Ele começou a rir. Ele falou assim, filha da puta, sobe logo e ria, e ria. Eu falei, meu Deus, eu não tinha avisado ninguém da minha família. Você ia cantar? Ninguém. Ninguém foi? Não, não foi o cacete, o Magal avisou todo mundo. A hora que eu subi no palco, era abertura, eu lembro, era um show que se chamava assim, Encontro de Gigantes. Era o Breno Reis e Marco Viola, que na época estava estourado no estado, e o João Aroldo e o Betinho, que estavam estourados no Mato Grosso do Sul. Então, cara, estava lotado, era na Crimat, era um negócio. A hora que eu subi, que eu fui no palco, meu coração batia na garganta, que eu olhei na frente do camarote, só tinha minha família. Bicho, eu peguei o microfone assim, levantei, abaixei, mutei o violão, porque eu falei assim, rapaz, eu não vou acertar porra nenhuma, né? Baixei assim, e ele olhava para mim e falava, e aí, capataz? eu só falava assim, mete o pau, mete o pau, mete o pau. Cara, e aí, começou o show, uns 40 minutos, nós só cantamos 40 minutos, sabe? Bicho, eu saí dali. O que era a repertório? Cara, era só Ronaldo Viola e João Carvalho, Tchão Carreira e Pardinho, era o que a gente amava cantar. Tinha música do Jados e Jatos, que a gente gostava demais, tinha música do Breno Reis e Marco Viola, que a gente gostava demais. Mas, cara, só que a hora que eu desci do palco, eu estava com essa emoção que ele sentiu da música, eu estava em êxtase, eu falei, meu Deus, eu nasci para isso. Meu Deus do céu, a hora que eu passei, eu falei, cara do céu, o que é isso? Que trem! Ele ria, ele ria, ele ria. Daí, eu falei, beleza. Aí, nós começamos a fazer os showzinhos ali. Aí, tem um cara que chama Félix, que na época ele era produtor do 2x1. Você lembra? Sim, do trio 2x1? Ele chegou em mim e falou, cara, qual que foi o 2x1 mesmo que estourou? É, a do rodo, fecha os olhos para não ver, passar o tempo. Aí, esse Félix, eu lembro até hoje, era um show lá em outro lugar, chamava 24 horas Caltry. Era uma festa que demorava um dia inteiro. E nós fomos cantar lá, e ele pegou e falou assim, cara, você tem que tirar o chapéu. Você tem que tirar o chapéu. E tem que mudar. Eu falei, porra, aí eu tirei o chapéu por causa desse cara, do Félix, desse dia. Para ficar um pouco diferente. Ele mandou eu tirar o chapéu, tira a camisa para fora, blá, 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 aí ele mudou o jeito de eu me vestir. Falou, cara, a dupla tem que ser um chapéu e um 100 para destoar. Né? E aí, só que depois desse primeiro, desse primeiro dia do show aí, eu sempre fui, eu não tenho personagem, bicho, eu sou o capataz no palco e fora, eu sou o negão, lá em cima e sou lá embaixo, eu não tenho personagem. Então, esse jeito de falar, eu sempre fui comunicativo, né? Sempre, sempre baguncei, sempre dancei, sempre, só esse primeiro show que eu não sabia o que eu ia fazer. Mas depois disso aí, tanto que nós temos, em 2003, nós fizemos um lançamento de um disco nosso, que, rapaz, eu, você até tem um no afetona, eu posso até te mandar isso aí. Depois eu fiquei olhando, falei, rapaz, eu era desse jeito mesmo, desde o começo. Mas o capataz era apelido ou foi por conta da dupla? Por conta da dupla. Vocês inventaram? Por conta da dupla. Rapaz, o pai do João, que meio, porque falou assim, cara, o que tem que associar com o João Carreiro é o capataz. Cara, o pior é que foi uma boa escolha, porque marcou demais, né? Na verdade, na época, eu queria colocar o meu sobrenome, né? Eu queria colocar... Como que é o seu nome mesmo? Hilton César Serafim da Silva. Ah, Hilton, é. E eu queria colocar o meu sobrenome. Aí o Magal chegou em mim, conversou, conversou, conversou. Porque, cara, no começo, era ruim. Hoje é normal, né? Hoje... Costumou, né? Costumou, né? É que nem esse Chitãozinho Chororó 2, nome de passarinho. No começo devia ser esquisito. Hoje não. Hoje eles são ícones, né? São ídolos, dos ídolos. Eles são demais. Então, no começo foi, era... Mas depois eu... Tanto que hoje eu não... Nem imaginou. Das pessoas... Ninguém quase me chama pelo meu nome, né? É só... Até de família, até. Ou é negão ou é capataz. Então, é... Foi muito bacana. Você terminou a faculdade? Terminei. Mas já estava tocando na noite ou não? Estava, sim. Estava, terminei. Mas aí nunca... Nunca trabalhou com... Não. Na verdade, eu peguei raiva de advogar por causa da minha mãe. A minha mãe é procuradora federal, ela aposentou e montou no escritório, foi mexer na área trabalhista. Na época, em Cuiabá, o fórum... Não tinha elevador, era um lugar... Rapaz, você pensa, 40 graus. Você andar de terno e gravata naquilo, carregando trem pra cima e pra baixo. Bicho, eu peguei uma raiva. Falei, mãe, eu não dou conta disso. Eu não gostava muito de estudar, não. Achou um negócio mais legal pra fazer. Não, eu... Eu fui... Eu fui estagiário na Polícia Civil por três anos, cara. Ah, você fez? Isso, foi bem bacana. A ideia era ser delegado mesmo. Nós íamos fazer um show em Paranaí, mas enchemos o rabo de pinga, eu perdi a prova. Tá explicado. Ainda bem que a gente perdeu um delegado pra música. Vocês conheceram ali na região de Rio Preto, você mudou pra lá por conta da carreira? É. Você saiu de Cuiabá? É, primeiro a nossa base foi pra Campo Grande. Depois de Campo Grande, nós... Fazia sentido de Cuiabá pra Campo Grande na época? É que Campo Grande era o movimento, né? Não, é que na verdade o João começou a namorar com a menina e casou com a menina de Campo Grande. E aí, primeiro, ele foi pra lá, mudou. Então a gente, pra ficar mais perto, porque a gente já tinha começado a cantar muito no Paraná. Muito no Paraná, uma beirinha aqui pertinho de São Paulo, mas muito no Paraná. Então a nossa base foi pra lá. Então eu saí, a passagem era baratinha, tava na época cento e poucos reais, duzentos, que tinha um voo da Gol. Então eu vivia nessa ponte aérea de Cuiabá pra Campo Grande. Aí depois, a gente foi ver uma base ou Berlândia ou Ribeirão. E na época nós tínhamos muitos amigos em Rio Preto e a gente cantava, já tava cantando muito nas festas que a PBR e a Brama naquela época eram... E o escritório da PBR era em Rio Preto, continua sendo em Rio Preto. É, tem uma base ali, né? É, e nós tínhamos um cara que era igual irmão nosso, que era o Turu, que era diretor da PBR, um dos diretores da PBR. E... Foi muito por conta dele que nós fomos pra lá. Pra Rio Preto. Pra Rio Preto. Pô, e ficou a base importante ali, né? E aí o Preto é o coração, né, cara? Do serviço. Se você for pensar... Tem muita gente ali, né? Se você pensar, não tem. Tá numa região ali estratégica pra gente fazer show ali em 600 quilômetros quadrados, você vai pra todo lado. É, vocês andam bastante também, né? Tocava muito prudente, eu lembro disso também. Vixe Maria, canta muito. Aí, já juntos, a gente, pra voltar, fazer um corte aqui, a gente falou do Será que você tá bem? E depois vem o quê? Como é que foi o... Cara, depois do Será que você tá bem? Acho que veio a Sábado da Noite, não foi? Sábado da Noite. É, só lembro. Com o Marcos Bellucci. Que essa andou bastante também, né? Andou bem. Foi muito pra rádio também. Andou bem, andou bem. O Marcos Bellucci tava estourado com o domingo de manhã, né? E aí, quando eu liguei pro Bellucci, falei, Cara, nós temos uma moda aqui. Ele falou, ô, capatinha. Ele falou, na hora, pode mandar a moda aqui agora. Mostrou pro Marcos, falou, não. E o cara, a tensão daqueles dois com a gente... Era legal, porque era todo mundo próximo antes também. São duas pessoas fora de série, filmaram eles gravando no estúdio, passando pra gente. Como que era a música? Era, prefiro sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Mil vezes eu prefiro estar com você e se quer saber. Prefiro sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Só de imaginar um instante o arrepio e ficar com você mil vezes eu prefiro. Porra, tem o quê? Sete anos já, é isso? Cara, seis, sete anos. Porra, passa muito rápido. Eu lembro, eu tava fuçando no HD outro dia, eu achei a divulgação dessa música, tinha a foto dos quatro. Eu falei, cara... Cara, faz tempo, né? E, cara, quando o Beluti pôs a voz, nós vimos e falamos assim, puta que pariu, como que nós vamos soltar isso aqui, cara? O Marco fazendo o dueto do Marco. Pelo amor de Deus, é impressionante. A musicalidade dos dois é fora de sério. Vocês chegaram a gravar com o Matão? Já. Porque vocês são próximos, não são? Ele não é de Rio Preto, mas o Rafa é... O Rafa mora lá, o Matias mora lá. O Matias é de lá, né? O Matias mora lá, né? O Anísio, que é o primeiro Matias, é padrinho do Rafa, mora lá também. É, muito louco essa história toda. cara, mas assim, é bacana demais, porque os dois têm história, cada um tem a gratidão pelo outro, eu falo isso porque eu sou de dentro da casa. E o Matão, ele tem um carinho muito grande por nós, sabe? O Matão, o Mato Grosso, eu conheço o Mato Grosso antes de eu cantar, porque a irmã do Mato Grosso mora em Cuiabá, mora em Varza Grande, na verdade, né? E o Matão sempre ia lá e... Bem, então a gente foi aprendendo, fui vendo aquilo ali, era fã demais dele. E ele, assim, ele tem uma atenção com a gente, fora do normal, inclusive vai estar com a gente no nosso DVD também. Ah, vai? Então eu ia falar mais pra frente, mas vou aproveitar pra falar agora. O que vocês estão bolando aí de projeto? Tá todo mundo meio que retomando as coisas, né? Pra esse ano, tentando entender. Vocês estão com o quê na cabeça? Cara, a gente tá fazendo um negócio... Na verdade, nós tínhamos um planejamento pra esse ano de 2022 que esse DVD já era pra estar pronto, sabe? A gente tava numa conversa num escritório grande em São Paulo, teve alguns contratempos, então a gente acabou perdendo algum tempo. Então a gente meio que agora sentamos o carreiro, falei, cara, o que você acha da gente ligar pro Zé Renato? Né? E ele falou assim, porra do caralho. Liguei pro Zé, falei, Zé, só que a gente não tem tempo. Nós precisamos gravar esse DVD. Pra onde? O Zé que sempre produziu vocês? O Zé Renato, né? Que deu a roupagem nova pro João Carreiro Capataz, na época, que inovou, colocou aquelas guitareiras que estrendou, foi tudo na cabeça do Zé. Então ele falou assim, cara, eu topo. Eu tomei fora do mercado por... depois que ele... Ele tinha afastado, né? Ele se afastou, que ele saiu do filho do Mijé, que ele ficou quieto. E eu falei, porra, ele é um cara que é tão pecado ficar fora. Né? Ele é um puta de um profissional. Ele topou. Na hora ele falou assim, não, eu vou. Sentamos, rapaz. Mas se eu contar pra você como que nós estamos montando esse repertório... Tá tudo... O tempo mesmo, o Apataz diz, o tempo tá curto. Então a gente, cara, a gente tá... Escuta a música... A ideia é gravar esse ano pra lançar esse ano. Dia e noite. Vamos gravar agora em setembro. Já tem que sair esse ano ainda. Tem que sair, mas tá, cara, o repertório tá bem bacana. A gente tá... Tá tentando trazer uma roupagem nova, né? Até porque a gente vinha gravando bastante coisa. O Zé sentou comigo e falou, cara, vamos ponderar um pouco. Falou, o Negão já é um cara com mais idade, mas vamos tentar. Não, eu digo assim, mais idade. Não é tão jovem, não é um releque. Não é tão velho. Já tá... Ele já tá entrando em uma idade avançada já. Pô, cara, vamos tentar trazer um pouco também da... Um pouco mais da sua idade, da sua essência. Porque o Zé é assim, né? Se falou sacanagem, o Negão gosta. Cara, ele é impressionante. Toda música que fala, algum palavrão ele fala. Isso é bom? Isso é bom. 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 Eu tenho certeza disso. Ele, na espiritualidade, ele é muito mais jovem que eu. Mas ele sempre foi o jovenzão, né? Carro rebaixado e cavalo de pau até hoje. Ele sempre foi muito feliz, né, cara? É. E era engraçado, pô, eu fui em muito show deles, assim. Ele sempre tava feliz. O João, ontem, tinha os dias dele lá. Mas ele garantia, ele o atendimento. Ele é... Ele tava sempre feliz. Cara, ele... Eu nunca vi um cara atentado igual ele, cara. Eu também. É um dos que... Você tem noção. A gente vai nos motoristas das vans que tá no show. O cara, ele não deixa os caras em paz, cara. É fazendo piada com os caras, zoando todo mundo. É. Eu tenho histórias impublicadas. Meu Deus do céu. Nas vans, se o que é pra trás. Não, é absurdo. Quando vocês começam a andar junto, você percebeu que tava virando uma carreira por conseguir voltar pro meio da música? Demorou muito tempo pra você se tocar assim? Porra, tá andando. de novo. Como eu te disse assim, cara, ninguém acreditou na gente. Se a gente tivesse tido... O que que eu senti? É, faltou um pouco de... Porque assim, cara, pegar uma segunda voz que dá certo de novo, né, cara? É foda. É, é inviável, né? Né? Então, assim, por isso que eu falo pra você, Deus foi muito bom com a gente. Deus foi... Foi, assim... Eu tenho que louvar e agradecer todos os dias como eu agradeço. nós não tivemos ajuda. Tipo assim, como que eu vou te dizer? De gente do meio. Que podia ter ajudado, mas eu entendo, sabe? Cara, eu entendo, eu entendo a desconfiança que gerou. Quando eu comecei... Até a própria, tipo assim, cara, ninguém me acreditava muito. Então, foi um negócio meio sonhado. Eu mesmo, cara. Às vezes, a gente tinha até músicos que vinham de antes do João... Cara, os caras chegaram em mim e falavam assim, ó... Dois meses, viu? Só que aí, eu tava muito tranquilo quanto a isso. Porque, quando eu vi a qualidade do carreiro que ele tinha, eu falei, pô, moleque, dessa idade, daqui uns dias, vai se moldar. Cara, eu tava... Te juro, eu tava muito tranquilo. Eu falei assim, como eu te disse, eu não canto por dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho. E quando vocês pararam, você já tinha feito uma vida boa ali, né? Cara, a gente... Nosso cachê, naquela época, 150 pau. E era uma dupla sem muito... Não tinha um monte de sócio. Não, era só três. Os três ali. Era 40, 40 e 20. Mas aí, o que eu digo assim, independente do dinheiro, quando a gente começou, eu falei, Carreiro, se a gente administrar bem isso aqui, a gente vive muito bem. Porque nós fizemos conta. Cara, você não precisa fazer um cachê de 100, 150. Aí, a gente vai ter que adequar. A gente chega um cachê aqui menos que isso, mas a gente vai... Vocês já eram espertos na época do João Carreira para trás. Então, a gente sempre teve essa... Agora sim, você tem que chegar mais a gente, tanto o Carreiro, graças a Deus, tem esse lado. A gente gosta de qualidade. A gente pode chegar, a gente não chega. A gente chega hoje de um tamanho legal. a gente chega numa festa que está grande, a gente chega grande. Com cenário, com backline, com tudo nosso. Então, a gente sempre, para abrir a cortina, cara, a gente procura mostrar o que há de melhor. O que há de melhor. Isso a gente tem. O profissionalismo. Isso é muito bom. Isso. E eu falei para ele, e a gente, graças a Deus, tem isso. cara, a gente canta hoje, vivemos bem, o nosso cachê está muito legal. Eu acho que a ascensão da dupla está bacana demais. O ambiente é legal. E até quando, até na conversa inicial, cara, nunca teve esse negócio de já mensurar uma grandiosidade. eu era muito novo, então, ele chegou em mim e foi bem sincero. Falou, cara, vamos tocar, vamos montar a dupla. Falou, uma das coisas que ele falou para mim, eu não sei nem se ele lembra, ele falou assim, pode ser que não dá certo, que a gente não seja um sucesso que as pessoas têm na cabeça. Falou, cara, mas passar fome com isso a gente nunca vai. Se precisar, a gente pega viola e violão, nós dois aqui, vai tocar, você saiu ali, você mora lá ainda? Em Esmeralda? Não, eu moro em Rio Preto. Você mudou para lá? Mudei para lá. Mas você já meio que, você já decidiu que você não ia trabalhar com outra coisa ali? Quando ele te convidou, você já parou com tudo ou você não estava fazendo nada? Cara, eu só estudava, eu estava no meio do terceiro colegial. Ah, você estava no colegial ainda. É, eu estava no colegial, não tinha... Acabou com a vida do moleque, né? É, não tinha pretensão muito assim do que eu ia fazer. E ele só passou também porque a mãe era a diretora do colégio. Mas família não encheu o saco, não? Cara, esse doido aí apareceu? Não, porque todo mundo sabia que eu gostava daquilo. É, sempre gostei de cantar. como eu falei para você, eu não tinha pretensão de ter dupla, de fazer, mas eu fazia quando tinha, lá tinha o Violas e Ponteios em Santa Fé e eu participava, cara, porque eu gostava, era um encontro de violeiro e eu participava desses encontros, e era muito legal, eu gostava de fazer aquilo. Mas não tinha ainda aquele negócio, tipo assim, cara, eu vou ter que fazer disso a minha profissão. até porque eu sou da... Você não teve bucha, né, de música? Você falou que ele estreou em Barretos? É, não, não, o Carreiro chegou andando na janela. Entendi. Deve ter sofrido na mão dele. E ele brinca, né, porque nós temos músicos que começaram lá atrás, a minha banda inteira. Então, e ele chega, os caras falam, ah, Carreiro, você não, porque assim, cara, o nosso ambiente é muito bacana, é de amizade, assim, sabe? Ah, Carreiro, você nunca soube o que é nada? Ele falou assim, oxe, eu não tenho culpa que vocês ralaram andar de barra, quer que vocês se lasquem. Ele chegava pra mim e falava assim, cara, eu já viajei não sei quantos quilômetros pra de chão, falei, não tem culpa, cara, que não tava asfaltado. Pô, é verdade, chegou num ambiente bom ali também. Nossa senhora. Cheguei, cheguei. Tudo mastigado. Quando ele começou a cantar, ele andou num dedê, mano. Tinha uma camorra. Mas caminha ali embaixo, não pula, pegou buraco demais. Graças a Deus, minha carpida foi em outra área. Você falou que ficou meio pra baixo, você ficou um ano sem cantar. Um ano sem cantar. Mas você pensou em fazer outra coisa ou você falou, ah, não sirvo também? Cara, na verdade, eu... Você ficou em Rio Preto. Fiquei em Rio Preto. Porque nesse ano, você lembra, você foi o primeiro cara que me ligou em janeiro de 2014? Não lembro. Mas jornalista que é a briga. Você foi o primeiro que me ligou. Lembro, lembro, lembro. Eu tava em Florianópolis, eu acho que eu tava. Tava caminhando na orla lá. Tava de férias. Mas você tava com cabeça boa ou não? Porque na verdade era assim, e eu não acreditava. Janeiro de 2014 eu tava de férias forçadas. É, mas eu não acreditava naquilo. Porque eu falo, cara, isso é surreal, né, bicho? É um negócio surreal. Ah, eu te liguei pra confirmar, não foi? aí eu falei pra você, cara, eu não sei. Eu preciso conversar. Eu não sei. É, você falou porque o Léo me ligou. Eu falei, cara, mas o Léo não me ligou. Eu não sei, eu não posso falar o que eu não sei. O dia que eu tiver certeza, eu te falo. Então, cara, foi um negócio meio, meio que doido, assim, sabe? Foi meio, meio surreal. Eu fiquei sem cabeça, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou voltar pra Cuiabá, eu tenho uma garagem automóvel lá, com um amigo meu. Falei, vou me mexer com, cara, eu vou morrer. Vou voltar a estudar agora? Já não tô dando conta. O que que eu vou fazer? Nesse meio tempo, eu falei, cara, nessa fase, que bem que eu tava triste, tava triste, tomando remédio, cara, é quatro, que o Mato Grosso me ligou. Que o Bruno me ligou. Na verdade, o Bruno até me arrumou um menino. É isso que pergunta, não apareceu gente? Não, vixe, muita gente querendo cantar, né? O Bruno me ligou, tinha um menino lá de Curitiba, um menino, gente boa, talentosíssimo. Depois também eu encontrei com o Lucas Campas, que é um violeiro fenômeno, um canhoteiro, um curi, gente boa. Também encontrei com ele. E fui, cara, fui vendo até que o Eder me ligou. E aí eu falei, poxa, cara, que legal. Mas isso já depois que ele não tinha mais, que já não existia mais a possibilidade. Isso depois, não, isso depois que eu fui atrás do João. Eu só montei a dupla depois que eu tive a última conversa com ele. O Léo continuou com vocês? Até pouco tempo atrás? Não, aí o Léo não queria mais. O Léo ficou tão desgostoso com o que aconteceu. O Léo foi empresário desde o começo do João Carrico Batais? O primeiro nosso foi o Magal, depois disso. Quem colocou o Léo, eu que coloquei o Léo, foi até engraçado. Nós fomos fazer um show no interior do Mato Grosso. Acho que eu vou entrevistar o Léo um dia que fica. Tem, tem história. Porque ele é bom de história. E assim, nós fomos fazer um... Mas tem que censurar tudo, metade. Nós fomos fazer um show em Nova Maringá. E na época a gente estava sem empresário. A gente já estava sem. Estava só eu e o João. E a gente que estava vendendo. A gente mentia o nome no telefone. O telefone era 99077000. Teve uma época que todos os telefones do nosso escritório eram 7000. A gente tinha um que que é 7000. Tanto que até hoje o meu telefone é 7000 no final. Aí o Léo vendia camisa. O Léo vendia camisa. Até um primeiro apelidou ele de Léo Coste. Ele ia para o Braz, comprava as camisas e chegava lá em Cuiabá, enfiava em todo mundo. E nós fomos fazer um show de viola e violão. E aí eu cheguei e falei para o João. Ô, João, vamos levar o Léo? O João, tá louco? Levar o Léo pra quê? Tá vendo que não tem dinheiro. A gente vai ter que comprar a passagem. Porque a gente foi numa van de linha. Até na cidade os caras foram buscar a gente com a caminhonete. Aí eu falei, não, cara. O Léo vai comprar a passagem dele. Não vão gastar com nada, não. Não, então vamos. Chegamos lá, cara. A gente já estava com o nosso disquinho, o primeiro disco que nós gravamos. Depois eu vou contar a história pra você desse disco que é bacana, como a gente gravou. E aí meu pai, meu finado pai, tinha uma mochilinha que eu tenho até hoje. Essa mochilinha, uma mochilinha marrom assim. Eu tinha lotado ela de CD. Tinha lotado ela de CD. E o show foi vendido por mil reais. O João que vendeu esse show, mil reais. Nós chegamos lá, era a inauguração de um secador de soja. Fomos lá, cara. Fizemos umas modinhas de viola ali, papapá. Dali a gente ia pra um pesqueiro cantar nesse pesqueiro. Só viola e violão. Chegamos nesse pesqueiro. O Léo vendeu todos os nossos CDs. E a gente já tinha cantado lá uma hora e meia, uma hora e pouco. Já não tinha mais o que cantar. Esse Léo correu lá no palco. E ele chamava o João de Preto. Falou assim, Preto. Põe a viola nas costas. Olhou pra mim, negão, viola nas costas, viola nas costas. E o João, na época, magrelinho, pôs a viola nas costas, tirou o boné. O Léo catou o chapéu dele, um chapéu preto da Pralana, assim. Saiu andando no meio do povo e ia com a viola. Nem eu, que papapá, rapaz. Aqui as bandes de fazendeiro ficam doidas. E foi caindo lá, cinquenta, papapá. No final das contas, o Léo fez mais mil reais. Só ele passando o chapéu ali. E nós fomos pro hotel. Chegamos no hotel. Arrancamos fora os mil que a gente foi contratado. E fora os CDs que tinham vendido todos. Todos os CDs. Acabou. Beleza, fomos embora. Aí chegou lá na casa do João e o João que mexia com o dinheiro. Separando aqui, papapá. Eu falei, João, vamos dar um dinheiro pro Léo, cara. Porque ele vendeu tudo. Ah, negão, pra que dar dinheiro pro Léo? O Léo vende as camisas dele. Falei, cara, o cara dobrou o nosso cachê. Ele é, né? É. Aí o Léo pode até confirmar, sim. Aí tinha um cheque predatado, eu acho que de 27 reais ou 35 reais, não lembro. O João pegou e me deu esse cheque pro Léo. Cara, esse Léo ficou puro. E ele não tinha nada a ver com a gente. Aí ele me ligou. Ô, negão, onde você tá? Eu falei assim, rapaz, tô aqui na rua. Vem aqui em casa. Ele morava numa república. Perto da faculdade que eu estudava. Cheguei lá, tinha uma bacia no chão, assim, cheia de cerveja. Pode tomar aí. Deixa eu ligar pra que é filho de uma puta do João. Aí ele ligou pro João. Ô, onde você tá? Vem aqui em casa tomar uma cerveja. Nós não gostávamos nada. Ele, não, tô indo aí. Chegou lá. Ele falou assim, ó. Essa aí, ó. Cerveja daquele cheque que você me deu predatado. Troquei ele hoje, depois de um mês. A cerveja tá aí pro CDB. Assim começou a parceria de você. Aí eu cheguei e falei assim, João, vamos colocar o Léo pra vender os nossos shows, cara. Ele falou, você tá louco, rapaz? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, cara, eu não dou conta de vender. Eu, você também não, nós vamos ficar batendo cabeça. Ele falou assim, por sua conta e risco. Falei assim, tá bom. Vou colocar o Léo. Léo, você não quer vir vender o nosso show sem empresário? Ele falava assim, porra de empresário, rapaz. Chama de empresário o quê? E aí ele falou assim, Léo, cara, vem tentar. E vendendo camisa. E vendendo camisa. Aí o Divanê, Léo, tenta. Aí falou, beleza. Começou. Montamos um escritorinho lá na Fernando Corrêa, na cidade em Cuiabá. Começou, cara. E foi, foi, foi. Começou assim. Vocês não tiveram dinheiro pra fazer sucesso, né? A dupla andou ou teve um investimento em algum momento? A história do João Carreiro Capataz é assim. Como eu disse pra você, nós éramos um time. O João Carreiro Capataz só existe, só existiu e só fez o sucesso que fez. Eu acho que tem muitas pessoas envolvidas. Dentre elas, é um cara que não tem como não falar dele. Que é o Divanê. Nós fizemos um show uma vez. Isso tava só... Eu e o João não tinha mais... O Magal já não tava mais. A gente tava sozinho. No Paredão. Isso. No interior, perto de Barra do Garça. O pai do João tem uma propriedade lá. Nós fizemos um show na carroceria... Numa carretinha de um trator. Você já imaginou? Uma carreta de um trator, trem, música e tal. Esse show nós ganhamos nove bezerra. Dessas nove bezerra, o pai do João ficou com as nove bezerra, vendeu uma e ficou... Fez o dinheiro. Nós pegamos na época 13 mil reais. Eu tenho isso numa pastinha. Tem um livrinho de ouro que meu pai fez. Saía nos outros pedindo. 100 reais, 50 reais. Aí nós fomos atrás de gravar um disco. Chegamos lá, era 27, 30. Porra, não vamos gravar. Aí eu fui no escritório do Divanei. O Divanei tem uma dupla que eles cantam por hobby. O Zé Antônio e o Divanei, eles são dois empresários muito bem sucedidos. Os maiores empresários do Mato Grosso. Cantam por hobby. E o Divanei tem uma paixão que é a música. Chegamos lá no escritório e eu fui falar com o Zé. Falei, Zé, cara, o cara cobrou isso aqui pra gente pra gravar. Nós não temos dinheiro. Ele falou, quanto vocês têm? Eu não me lembro, não me recordo. Eram nove mil ou se era treze mil. Eu acho que eram treze mil. Aí ele falou assim, não, consigo gravar. Vamos conseguir, peraí. Divanei! O Divanei estava na outra sala e chamou o Divanei. Divanei pegou e falou assim, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou produzir o disco de vocês, vou dar de presente. Vou tocar a viola, fazer o violão. Só que tem que ser no meu tempo. Eu tenho que sair do escritório e ir. Beleza, beleza. Na gravação do nosso disco, cara, o João não sabia cantar e eu não sabia cantar. Quem ensinou a gente a cantar foi o Divanei. Chegava lá, o João começava a cantar de um jeito, ele falava, não, 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 não. Tá igual o Marco Viola, nisso, 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 tá errado. Aí ia cantar, não, 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 não. Produziu. Tá igual o Jatos, produtor. Aí eu não conseguia fazer a terça pra cima nem pra baixo. O Divanei me ensinou. Então não tem como você falar de João Carreira e Capatá e ser o Divanei. Ele é próximo ainda, até hoje? Até hoje, o Divanei é até hoje. Acho que o Léo me mandou um áudio esses dias e tava junto, né? Não, o Divanei é o cara. Gente, aí, quando o Léo entrou na gente, quando o Léo entrou com a gente, o Divanei é o melhor amigo do Léo. Ah, tá, eles tavam juntos. Tudo. Não, a vida inteira. Tudo que a gente precisou financeiramente, quem fazia o aporte era o Divanei. A gente devolvia o dinheiro pro Divanei sem pagar um centavo. A gente devolvia. Entendi. Mas pagava do jeito. Por exemplo, aí vem a outra pessoa. Não existe falar assim, ah, eu fiz o sucesso, fiz, é, eu fiz. Não tem nada disso, ok? Isso aqui era um time. Todo mundo contribuiu. Quando foi em 2004, 2005, a gente já fazia os shows lá no Mato Grosso. O Léo chegou e falou, olha, o Neto Brandão, que é o Agenda da Bruna, ele fazia veterinário em Rio Preto. Nossa, ele rodou com vocês, hein? Ele rodou, mas ele fazia veterinário em Rio Preto. Falou, olha, o Neto falou pra gente pôr uma república lá e ficar lá, nós vamos cantar nos botecos lá, tudo. Nós saímos de Cuiabá, a gente andava num micro-ônibuzinho, envelopadinho e tudo, saímos de lá. E uma semana, eu acho que nós voltamos devendo 19 mil. Nós cantamos num boteco em Rio Preto, na época era o boteco mais sertanejo de Rio Preto, troco de água. Mas tudo na loucura do Léo. O Léo fez isso. Marcou as rádios, a gente foi. Então, cara, naquela ânsia, nada programado. Quando foi trabalhando e sempre o Divanei na frente. Sempre. Tudo era ele. Tudo era ele. Quem produziu esse disco foi... Nós tivemos alguns produtores. O Divanei e o Alcimar. O Alcimar, que também é um puta de um produtor. Depois nós tivemos o Max, que foi um outro cara que produziu um disco nosso. Depois disso, o Zé Renato, que foram os nossos produtores. Quando a gente já... Em 2009, nós gravamos. A gente tava começando a estourar. A gente nem sabia o que a gente valia. A gente valia um caixê que a gente nem sabia. Naquela doideira lá. Precisava gravar um DVD. A gente fez uma parceria com um cara que tinha uma certa abertura na Rede Globo. A gente precisava gravar um DVD. O DVD gastou. Nós, na época, foram 900 mil reais. Quem foi fazendo os aportes? O Divanei. Cara, era caro, né? Hoje você resolve... Era o Divanei. Ah, precisa pagar 70 mil de um negócio de som aqui. O Divanei. Pof. Foi. Quando nós... Rapaz, nós fizemos... Isso aí foi o primeiro DVD. Devolvemos dinheiro com dinheiro de show, mas devolvia como a gente podia. Então não tem como falar da gente sem esse cara, sem falar do Léo. Todo mundo tinha. Quando nós fomos gravar também a Ana Maria Braga, nós demos o primeiro, acho que um programa lá. Lembro, lembro. Que a gente deu as duas casas. Quem pagou a casa foi o Divanei. Depois, na outra vez, uma marcenaria que a gente deu, quem pagou foi o Divanei. Então esse é o cara que a gente deve tudo a ele. Ao Divanei e ao Léo. O Léo ficou com vocês? Não, aí depois o Léo, quando a gente terminou a dupla, o Léo não queria mais. Não queria mais, o Léo tava muito magoado. Muito magoado, porque... Não, ele tava bravo demais, eu lembro. Não, não era. Ele tava... Era assim, porque o Léo tinha o João como filho, né, cara? O Léo cuidava do João como filho. O Léo, você não tá... O Léo tem história. O Léo cuidava. Fez coisa particular pro João, de ir em cidade, terminar a sociedade que o João teve. O Léo fez. Fez coisa que só ele sabe. Então ele ficou muito magoado por dentro. Mas aí quando eu montei, eu falei, Léo, cara, esquece, larga a mão, vamos tocar a vida, vamos embora, cara, a gente precisa. A gente precisa, vai fazer o quê? Vai ficar chorando leite derramado? Vamos embora. Até que foi que veio. Ficamos muito tempo. Depois ele saiu do projeto, mas... Que nem assim, eu e o Léo, a gente é igual... A gente briga, 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 mas dali a pouco tá abraçando um ancho que nem assim. O Léo hoje tá à frente do Guilherme Santiago, é a agenda do Guilherme Santiago. Ele continua com o Guilherme. Continua. O Léo é um cara... Tá no sangue dele isso aqui também, né? Ele ama. Não consegue, né? Não consegue, ele ama. Então é um cara que sempre torce por nós, torce por nós demais da conta. Tudo que a gente precisa, assim, às vezes um conselho, porque a mente do Léo deve ser até estudada, né? Tem. Cara, a loucura dele faz o... O Guilherme Santiago vai participar com a gente também. Vai participar com as coisas incríveis, cara. Vocês vão gravar onde? Rio Preto. Rio Preto mesmo. Vai ser ali. A turma vai tudo pra lá. O senhor é convidado nosso, né? Qual é a data exatamente? É numa terça-feira que você pode ir. Terça-feira? Você vai ter um negócio terça-feira pra viajar pra Rio Preto? É. Teve... O João veio aqui. Veio aqui no ano passado, eu acho, o começo desse ano. Eu... Me mandaram, eu assisti. É, eu até nem entrei muito no assunto, eu sempre entro no assunto. Mas porque fim de dupla é sempre a mesma coisa. Sai um magote pra cá, outro magote pra lá e nunca se resolve. Até que um dia se resolve. Mas falou-se muito na época e você foi um cara que não falou na época. Você ficou muito quieto, né? Cara, eu acho... Quem falava era mais o entorno, assim. É... É que assim, tem... Isso tem... Tem o quê? Eu cantei com o João há 11 anos. A nossa dupla terminou em dezembro de 2013. Cara, faz muito tempo, né? Muito tempo. Pensei, eu nunca falei, cara, nunca falei, porque assim, aguentei pau, hein, velho? Aguentei. É, você acabou ouvindo muito, né? Não, e eu ouvi, assim, o João deu uma entrevista, acho que ele até foi infeliz. Porque a verdade a gente sabe. Eu acho que nós éramos nos 32. Você já ouviu um, né? Então vai ter 31 versões da mesma que eu vou falar. Uhum. Amo o João. Não tenho... Como que eu vou falar mal de um cara que eu vivi do lado dele, que eu fiz história do lado dele? E não tem jeito, cara. Você vai digitar lá João Carreira Capatá e vai ficar pro resto da vida. Então, assim... Como que eu vou falar mal de um cara desse? Se financeiramente o que eu tenho hoje, 80%, eu ganhei do lado dele. Né? Não tenho isso. Assim, algumas coisas me doem. Como, por exemplo, eu vi o João, que me mandaram uma entrevista, é que subo ele falando assim, ah, o outro lá. Porra. Você acha? Como que vai falar o outro lá? Não, João, eu sou o Negão. Eu sou o Capataz, o cara que dá a sua... Você só é o João Carreiro hoje por causa de mim. E eu só sou o Capataz hoje por causa de você. E por causa do Léo e do Divanei. Em nenhum momento eu vi ele falando do Divanei. Eu fiquei triste, cara. Fiquei muito triste. A todo momento, no singular, eu, eu. Nunca foi eu. Fomos nós, né? Somos nós. Mas, assim... A dupla terminou de um jeito que... Nós nunca brigamos. Sabia disso? É, você tinha me contado. Não teve briga, né? Nós nunca discutimos. Nunca discutimos. Nunca, nunca. Nós nunca tivemos um negócio assim. Tem com as ranhadinhas, assim, de birrinha. Mas nunca brigamos. Nunca brigamos. O João simplesmente... Em 2010, eu acho, eu fui num churrasco na casa do João. A esposa dele falou assim, ó, vocês estão guardando dinheiro? Vocês guardem dinheiro que daqui a cinco anos a gente para, hein? Mas, cara, você vai acreditar naquilo? Que lá pra mim era brincadeira. Né? Então, foi vindo. Então, eu, assim, eu... Quando eu falo, até... Você já viu falando. Eu falo é com carinho do João. Falo e tenho muitas histórias. Muitas. Mas, assim, eu acho, respeito a opinião dele, o que ele resolveu, eu só não concordo. Né? Eu não concordo. Porque eu não quis falar lá atrás. Porque eu acho que eu era muito imaturo, muito moleque. Se eu falasse, talvez eu ia machucar alguém. E eu nunca quis machucar ninguém. Nunca, nunca. Não quero o mal dele. Quero o bem dele. Como eu disse no começo, eu converso com o tio dele ainda. É... E outra gente vai estar ligado pra sempre. Vocês nunca se falaram depois? Não, nunca mais. Nossa. E foi assim. O João chegou e falou que não queria mais cantar. E ele já vinha dando... Eu lembro dos papos, né? Que indícios, né? E eu falei, cara... E como eu te disse, eu não queria acreditar. Um dos últimos shows nossos em Guapiaçu, o Neto chegou no camarim. Eu cheguei primeiro no show. O Neto chegou e falou, ó... A banda quer fazer uma reunião. Diz que não vai subir no palco. Porque... Tá um zum 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 que vocês vão parar. Eu falei, Neto, olha pra mim. Eu não vou parar. Nós não vamos parar. Eu não vou parar. O João chegou no camarim. Eu falei assim, bicho, a turma tá lá. Tá meio brabo lá e... Porque é um zum 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 de parar. Ele falou, quem que falou isso? Eu falei assim, bom, o Neto veio aqui. E tão lá querendo uma reunião. Eu não vou participar. Porque eu já falei que não tem isso aí. E aí ele foi lá. Aí ele chegou lá e falou pra todos os músicos. Inclusive, tem músicos até hoje desses comigo. Que não iria parar. Que isso era conversa fiada. Que era pra ficar quieto. Que a gente ia diminuir os shows. E adequar o valor. A gente ia fazer uma composição de cachês, né? Conforme a gente fosse baixar os shows. A gente ia puxar um pouquinho no cachê. E subiu o cachê dos músicos. Beleza. Falou isso aí. Os músicos ficaram legais. E foi vindo. Né? E foi... Cara, e foi vindo. Foi vindo, foi vindo. E essa conversa ia aumentando, né? Foi indo, foi indo. Foi indo até que chegou. O último show nosso em dezembro. Se eu não puxasse ele pro braço pra dar um Feliz Natal pra ele. Ele nem tchau tinha dado. E naquilo ali. A gente já tinha falado pra ele. João, cara, você não tá bem. Você tem que procurar ajuda. E ele não queria aceitar isso. E ele pegou e foi embora. Ah, ele não tava ainda tratando? Foi depois? Não, não. Ele já tá... Aí o Léo, cara, imprimiu um negócio. Eu lembro até hoje. De depressão. Pegou o carro e foi com o Fabrício em Campo Grande. Chegou lá em Campo Grande e mostrou. Cara, assim, assim, assim. Beleza. Passou. Nesse meio termo, isso foi dezembro, janeiro, fevereiro. Que janeiro eu te liguei? Janeiro e quieto. E o nosso escritório é aberto. Cara. Vendendo show. Que vendendo show não. Ele já tinha falado que não ia mais. Mas a gente tinha mais de 30 famílias pra cuidar. Os caras ficaram tudo doido. O que começou a acontecer? Até domingo entrar na justiça. Nós dilapidamos o patrimônio da empresa. Nossa empresa tinha muita coisa. Teve que ir vendendo as coisas pra ir saldando. Pum, pum, pum. E ele quieto. E a gente quieto. O Léo chegou e sugeriu pra ele. João, vamos falar que a gente vai ficar um ano parado. Um ano parado. Você se trata. Você se trata. A gente compra um avião. Deixa pra você em Cidrolândia. Esse avião pra você. Você vai se tratando. Se der logística, passa e pega o negão. Senão o negão vai de ônibus. Eu já falei com ele. Ele falou que por ele tudo bem. Aí ele falou não. Que ele não gostava de querer um helicóptero. Ele falou não. Compramos um helicóptero. Deixamos dentro da sua casa. Não. Aí não. E nós viemos. E foi vindo. E foi vindo. Cara, quando foi vindo. Foi vindo. Foi vindo. E parando. E naquilo assim. E a gente, porra. Vai dar um estalo nele. Porque tá pagando as coisas. E mandava e-mail. Não respondia. E aqui. Não respondia. E não respondia. E não respondia. E eu angustiado. Morrendo por dentro. Não sei saber o que fazia. Falei. Meu Deus do céu. Quando foi um dia. Acho que em abril. Eu tava indo com a minha ex-mulher. Minha filha era. Tinha um aninho. Um ano e meio. Indo pra Paraty. Tocou o meu telefone. Era o João. Eu falei. Caralho, o João. Parei o carro num posto de gasolina. Ô, negão. Como é que você tá? Falei, bom. E o C? Como é que você tá, João? Você tá melhor? Tá tratando? Ele falou. Cara, tô melhorando. Tô numa boa. O negócio é o seguinte. Eu tô te ligando. Porque nós recebemos um convite. Pra ir participar do DVD. Alma Sincera. E eu tô te ligando. Pra ver se você quer ir comigo. Falei. Ué, tá doido? Eu sou seu parceiro. Lógico que eu vou. Ele falou. Negão, e nesse meio termo, esses tempos que eu tô parado aqui, eu escrevi um monte de música católica. O Alex vai produzir junto comigo. E eu quero que você vá lá pro Voz. Falei. Porra. Meu parceiro voltou, né? Falei. Lógico, rapaz. Foi o cara mais feliz do mundo pra praia. Voltei. Falei. Liguei pro Alex. O Alex é o dono da... O compositor. É. Que essa moça fez aqui. É. Boa demais. O Alex é um cara espetacular. O Alex foi na minha casa. Eu liguei pro Alex. Alex. Ele falou. Não, né, Vão? Tá lá as músicas. E eu já vou passando as músicas pra você se familiarizar com a música. Alex Barone? Não. Alex Ailson. Ailson. Pra você se familiarizar com a música. Eu falei. Cara. Tranquilo. E cara, eu tava no maior... Nesse meio termo, o Léo me liga também. Ó, o João. Tá bom. O João me ligou aqui falando que não tem pra ninguém. Que é eu, sei ele. Que ano que vem. Falei assim, caralho. Fiquei o melhor do mundo. Quando foi o dia... Aparece o João cantando DVD sozinho. Era uma amizade sincera. É. E eu sem saber. Eu falei. Porra. Entendi nada, não. Aí liguei pro Léo. Aí o Léo falou assim. Preto, eu já sabia. Eu não queria falar nada pra você. Porque você ia ficar muito triste. Eu falei pro João não ir. Pro João não ir. E ele falou que ele ia sozinho. Eu falei. Ah, cara. Poxa, não podia ter feito isso comigo, não. Será que o João tá... Eu peguei e falei. Cara, quer saber de uma coisa? Eu já tava morrendo por dentro. Eu marquei uma consulta com o psiquiatra do João lá em Campo Grande. Sem saber. Desci lá em Campo Grande. O Lobé foi me buscar. Fui lá. Fiquei lá com o Walter Filho lá tomando um tereré. Chegou na meia hora da minha consulta. Eu era o último. O médico me assustou. Ah, porque se você avisasse ele nem ia receber. É. E eu até cheguei e falei pra ele. Ó, doutor. O senhor sabe quem que eu sou? Sou. Eu só vim aqui pro senhor me falar uma coisa. Se o senhor falar pra mim que o João está insano. Vou embora pra minha casa agora. Sento lá e espero. Ele lá. Ele falou. Não, bicho. O João passou por um momento crítico. Eu falei. Pois é. E ele me chamava de hipocondríaco. Porque eu que tomava os remédios. Ele falou. Nunca mais ele vai falar isso. Eu falei. Não, mas eu entendo essa doença. Eu sei que a gente não consegue controlar. Mas ele passou por um momento crítico. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Eu falei. Não, doutor. Era só isso que eu queria saber. Aí eu contei a história do DVD. Falei. Poxa. Ele foi lá. Fez isso. Na hora do médico. Falei. Poxa, cara. Eu também falei que ele tinha que cantar. Pra ele dar uma espalhecida. Falei. Não, mas tudo bem, doutor. Sem problema. Estou indo embora. Saí da consulta. Eu liguei pro João. Falei. Onde você está? Ele falou assim. Rapaz, onde você está? Falei. Estou em Campo Grande. Ele falou. Campo Grande? O que você está fazendo aí? Falei. Eu vim te ver. Ele falou. Você vem me ver. Falei. Vim, cara. Nós precisamos conversar, João. Nós precisamos ver o que nós vamos fazer com a nossa vida. Ele falou. Cara, eu estou em Maracajú. O meu sou comprou uma fazenda aqui. Eu estou vindo da fazenda com ele. Que é perto. É, perto. Aí eu falei. Então faz o seguinte. Eu estou indo pra Cidrolândia. Fico naquele hotelzinho perto lá da fazenda do seu sou. E a hora que você chegar. Aí ele falou assim. Não. Fale o seguinte. Eu fui gravar o DVD lá, cara. Aí minha esposa perdeu os documentos. Fale o seguinte. Eu vou descer em... Eu não lembro se isso era numa segunda. Ele falou assim. Eu vou pra Rio Preto na quarta. Quarta ou quinta-feira? Você lembra daquele dia que eu falei pra você? Ele falou assim. Ele lembra. Então, eu estou mexendo nele lá. Eu vou descer lá. Eu falei assim. Então, eu falo o seguinte. Você desce no aeroporto. Me liga. E eu vou te buscar. Beleza? Aí ele falou assim. Beleza. Chegou no dia. Cara, eu do mais ansioso, né? Chegou no dia. Não me ligou. Eu falei. Puta merda, cara. E eu tava almoçando, cara. Com a minha ex-mulher assim. Falei. Cara, não vai me ligar. Ela falou assim. Olha só tem... Você tem que ir atrás, né? Eu peguei e saí. Fui lá no condomínio dele. Porque ele tinha mudado, mas tinha casa lá ainda. Cheguei lá. Parei na porta do condomínio. Era o bigode que era o porteiro. Ele falou. O bigode. Vamos. O João tá aí? O que é? O capataz. Ô, capataz. Você tá bom? Não. O João não tá aqui não. Faz tempo. A casa dele tá. O bar tá alto lá. Falei. Olha, bicho. Mas ele falou que vinha. Falei. Não. Ele não veio não. Eu fui embora. Triste. Falei. Quer? Vou lá no estúdio. Cheguei na frente do estúdio. Cara, não tinha nenhum carro no estúdio. E é engraçado porque todo dia tem carro lá. Os meninos tá lá. Falei. Porra. Não abriu o estúdio. Eu tava indo embora. Me deu um estalo. Falei assim. Dei. É. Fui lá. Toquei a campainha do estúdio. Aí o Pedro Nery, que é um dos donos, atendeu. Oi, quem é? Falei. Sou eu. O dono do estúdio. Eu consegui brincar. Ele falou assim. Quem? Falei. O Negão. Negão? Falei. Negão, hein? Negão? Eu falei. Eu, doido? Cara, ele foi lá me abrir. Ele tava da cor desse papelinho aí. Branco. O Neto. O Neto não, o Pedro. O Pedro. Tava da cor desse papel. O Branco. Gaguejando. Eu falei assim. Oi, Pedro. Calma, cara. Você viu um fantasma? Eu falei assim. E aí? Meu parceiro tá aí? Ele falou. João. Eu falei. É, oi. Só tem ele? E aí? Tá lá no fundo. Tá pitando um paeiro. Eu falei. Beleza. Entrei. E o estúdio, assim. Você entra a porta. Tem uma porta do banheiro e as duas portas da sala. E eu fui lá no fundo do estúdio. Cheguei lá no fundo do estúdio. Tinha um paeiro dele. De cima, assim, o cigarro. Eu voltei lá pra frente. Falei assim. Pô, o João não tá. Só tá o paeiro lá. Ele falou. Mas ele tava lá. Aí eu falei assim. Ah, bicho. Então ele saiu. O caminhonete dele não tá aí. Ele falou assim. Não, negão. Nós viemos todo mundo de táxi. De táxi. É, o João pediu pra gente vir todo mundo de táxi. Falei. Ah, tá. Eu falei assim. Bicho. Eu tenho que conversar com o João. Eu não vou embora enquanto. Eu sentei. E o neto, que é o irmão dele. Tava afinando as vozes do João lá dentro. Falei. Caralho. O João montou tá dupla. Porque tava as duas vozes. Eu falei. Porra. O João montou tá dupla. Não falou nada. E eu falei. Não. Eu vou ficar quieto. Cara, ele tava dentro do banheiro. Eu acho que ele tava esperando eu ir embora. Eu falei. Não vou embora sem conversar com ele. Aí ficou uns 10 minutos. Ele saiu de lá do banheiro. Aí ele olhou assim. Ô, jovem. Eu falei. E aí, velho. Aí ele me puxou. Me deu um abraço. Me deu um beijo. Aí ele falou. Vamos lá no fundo pra nós conversar. Aí nós fomos pro fundo do estúdio. Chegou lá no fundo do estúdio, cara. Eu nunca contei. Sabe quem sabe isso aí? Quem é de dentro. Quem é do meio. Foi o negócio mais triste que eu já ouvi na minha vida. Sabe, cara? Eu fiquei sem chão na hora. Ele não conseguia olhar pra mim. Ele olhava pra baixo. E eu não sei se é por conta. Ele balançava a perna. Ele falou. Eu resolvi seguir carreira solo. Eu falei. João. Cara, era só você ter me falado isso lá atrás. Eu nasço a dupla igual marido e mulher. Um não quer. Como que vai dar certo? Mas você tinha que ter falado. Ele então. Mas é que eu resolvi. Eu conversei muito com o meu médico e com a minha família. Eu preciso me libertar das escoras que é você e o Léo. Cara. Meu irmão. Que cara é igual meu irmão mesmo, bicho. A gente dormiu na mesma cama. De solteiro. Sozinho. Falar isso que eu era uma escora. Rapaz. Aqui lá me deixou triste, sabe? Muito triste, mano. Eu fiquei sem chão. Eu fico até meio... É verdade, né? Mas assim, é... Aí eu saí lá de fundo assim. Fui dentro da sala. Ele falou assim. Quem vem aqui pra você ver e escutar aquela música? E assim, era o disco que ele tinha falado pra eu. Pô, a voz, sabe? Aí eu fui lá dentro. Na hora eu escutei. Só que eu tava... Eu fiquei tão desnorteado. Que eu falei assim. João, eu preciso levar minha filha na escola. Porque a minha filhinha tinha entrado na escola com um ano e meio mesmo. Eu falei. Eu preciso levar minha filhinha na escola. Depois eu volto aqui. Eu saí. Cara, eu tava tão, assim... Tão voado que eu liguei na hora, assim. Liguei pro Léo. Falei. Léo. A dupla João Caira e Capataz acabou de acabar. Ele falou. O que que foi, né? Ele falou. O João tá aqui no estúdio, cara. E ele falou que eu e você, nós somos a escora da vida dele. Que ele precisa se libertar da gente. O Léo falou. Como é que é? Eu desliguei o telefone e fui embora. Meio... O Léo correu lá. Ele falou a mesma coisa pro Léo. Aí o Léo me ligou. Falou. Cara, toca a sua vida. Vamos só dar um jeito de ver como que vai ficar as contas. E, cara, aí a gente foi vindo. Mas, assim... Eu... É muitos anos, né? Isso aí, né, cara? Eu não... E outra coisa. Foi o que eu te falei. Eu não quero mal do João. Assim como... Fiquei triste dele falar que ele não quer contato comigo. Espero que ele possa mudar isso um dia. Porque a gente tem uma história. Eu gosto dele. Né? Como eu te disse. Eu respeito o lado dele. Mas não concordo. Mas... Vida que segue. Né? Ele é pai de família. Na época, ele deu uma entrevista. A minha filha era... A minha filha era... Eu tinha uma filha pequena. A minha filha sofreu demais. Talvez ele fez aquilo impensado. Hoje a minha filha já tá uma mulher com 20 anos. Então, assim... Do fundo do meu coração mesmo. Eu acho que... Quem sabe um dia a gente não pode sentar e tomar uma cerveja e rir junto, né? E, tipo assim... Se ele tem mágoa de mim com alguma coisa que... Como eu te falei. Eu tenho certeza que ele vai falar pra todo mundo. Nós nunca brigamos. Nunca brigamos. Nunca. Nunca. Só que... Vim aqui e eu... Que nem eu falei pra você. Eu vi a entrevista. Eu fiquei magoado. Tipo assim... Porra, ele falando... Ah, que eu tocar a viola. Eu era o cantor. Eu ensinei o Capataz a fazer isso. Poxa. O Divanei ficou muito chateado. Como que não fala do Divanei na nossa vida? Como que não fala do Léo? Como que não fala do seu casarinho, que é um outro empresário lá que bancou a gente um ano, dando um salarinho pra gente porque a gente tinha que ensaiar? Poxa. Nós temos uma história. Ninguém foi bom sozinho. A gente era um time. E era um puta de um time. Né? Não deu certo. Quer dizer, deu muito certo. Deu 11 anos certo. Não, deu muito certo. Deu muito certo. Influenciou a geração, né? Continuou até hoje. Sim, até hoje. Continuou até hoje, né? Vem o Lucas Reis Tassi vir aqui esses dias. Exato. E tipo assim, Deus é tão bom que é bom pro João. O João continua. Olha, Deus abençoe a carreira dele porque ele é um cara fenomenal na caneta. Que ele continue fazendo as músicas dele pra cima, né? Ah, outra coisa que ele falou também das músicas. Ah, que são composições minhas, que arrumou o menino, cantou o cara. Foi Deus. E outra coisa. As músicas. A composição pode ser dele, mas o fonograma é meu. Eu paguei pelo fonograma. Eu paguei 40%. Ele pagou 40% e o Léo pagou 20%. Então eu posso cantar, o fonograma é meu. Então eu posso. Mas assim, talvez ele tenha, sei lá, eu quero acreditar que não seja um rancor porque a gente deu certo. Porque ele tem que torcer pra eu dar certo, assim como eu torço pra ele. Eu rezo pra ele todos os dias. Eu sou católico, ele sabe disso. Isso não é hipocrisia. Rezo realmente pra ele todos os meus dias. Pra que Deus abençoe a vida dele. E tomara que seja assim. Você, nesse meio tempo todo, você, assim como eu, era fã do Jô Carica Batalha. Você também sempre foi muito fã. Como é que você ficou? Porque você acompanhou e de tempos em tempos sempre acontece alguma coisa. Tem uma entrevista lá atrás, aí um fala. Aí imagina que fã pergunte. E aí, não vai voltar? Como é que você, você chegou já com tudo muito pronto. Na sua cabeça, como funcionou isso? Ou funciona até hoje? Cara, no começo, é que nem eu falei assim. Eu tava vivendo algo muito novo. E era muito jovem, era difícil assimilar tudo que tava acontecendo na minha vida. Mas, cara, eu sempre procurei deixar assim. Minha vida, eu acho que tem uma coisa que faz a minha vida ficar leve com tudo. Com muita gente perguntando. Gente falando, ah, uma hora volto o João Carreiro Capataz. E aí, o que você vai fazer? Cara, minha vida sempre tá na mão de Deus, cara. Eu nunca me preocupei muito com isso. Esses dias ele deu uma preocupadinha, né? Com essa. Jamais. A gente acha o outro Capataz ser bom, sabe? É, tranquilo. Mas eu nunca me... Eu nunca fiquei muito preocupado com isso. Não te tirou o sono assim? Você fala, porra, isso não. Não, cara, e o Capataz comigo sempre foi muito verdadeiro. Isso daí é uma coisa que é indiscutível. Ele comigo... Cara, a gente sempre teve um relacionamento muito... Ele nunca escondeu nada de mim. Nunca... A gente sempre foi muito aberto. Nosso relacionamento é incrível. Às vezes eu procuro só dar uma blindada nas buchas. Pelo que eu sou mais velho, sabe? Porque eu sou mais velho. Você já sabe o que vai acontecer, né? É, as buchas. Aí às vezes... E aí já mistura comigo? Nossa... É. Você continua ansiosão? Cara, eu acho que é um negócio que a gente tem que tratar por resto da vida. Desse negócio, viu? O cara é com... Ansiedade, é. Eu cortei o C. Ansiedade difícil. Todo mundo tem, né? Eu acho que quem vive nesse meio da música é muito difícil. Não, e aí pra você, esse assunto pra você nem é um problema, então. Cara, foi algumas vezes problema, porque, assim, algumas pessoas me incluíam na briga deles. Não tem nada a ver. Não, cara, e eu nunca tinha nada... Mais uma vez, eu tô ressaltando, não teve briga. Talvez foi um negócio mal dito de um lado, mal dito do outro. Não teve briga. E isso que eu resolvi ser, poxa, tem 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oito anos depois eu falar da mesma coisa? Mas, assim, eu só resolvi falar porque eu vi a entrevista que ele fez aqui. Porque, na verdade, aquilo me doeu falar o outro lado. O outro lado. Eu gostei. Eu era igual meu irmão, cara. E eu tenho um carinho por ele. E você sabe, todo mundo que é do meio sabe, eu não falo. Eu falo com alegria das nossas histórias, eu falo com amor. Não falo com rancor. É lógico que lá atrás a gente ficou com raiva. Mas passou, porra. Passou. Não quis, não quis. Agora a gente tem que resolver. Pagamos as contas. Temos uns perrenguinhos ainda pra trás aí. Não acaba, né? Não, vai acabar. Pra você ter uma ideia, eu salvei o João da Revelia esses tempos. A gente era sócio ainda da empresa até esses dias. A nossa empresa, a nossa marca, João Carreira e Capataz, não existe mais. Porque a gente teve que ficar pagando por ano, durante esse ano, eu e o Léo pagando. Anuidade. E ele não respondia as coisas. Nós entramos com a distância da marca. A marca acabou. A marca não existe. Então, assim, tinha uns perrengues. Tinha outros. Só que a nossa sociedade, a J6C, continuava no papel. Entendi. O João montou a carreira dele. Teve uma trabalhista, rapaz. E eu tô lá, porra, andando na esteira. Ligo o Adriano, que é meu financeiro nosso. Ô, negão, quem que é Fábio Vendramini? Fábio, eu acho que é esse o nome. Eu não me lembro se é Fábio Vendramini. Fábio é alguma coisa. Posso até estar enganado. Falei, cara, eu acho que nós nunca tivemos funcionário com o nome de Fábio. Rapaz, o cara tá pedindo. Aquelas pedidas. Quase meio milhão de real aqui e nós temos 30 minutos. Eu falei, como é que é? Ué, o Barcelos, que é o nosso advogado, ligou aqui e falou, cara, que puxou no sistema e tá lá olhando o nome e ele acompanha tudo. Ele falou, cara, corremos lá. Corre, corre, corre. Ô, o advogado fez a defesa oral. Nossa. O João não foi na audiência. Ainda salvei ele ainda. Então, rapaz, é um negócio assim. Cara, eu falo com o maior carinho. Hoje, eu falei essa história aqui hoje, contei a história. Não é o lado. Ah, o João contou um lado, você contou o seu lado. Porque eu levei cacetada pra caralho, né? É, quem cala consente. O Capataz nunca falou nada. Eu acho que não era o momento. Hoje a gente já tá mais velho, eu tô mais velho. Né? O João tá pra fazer 40 anos, também já tá mais velho. Então, eu acho que... Né? Nós dois sabemos a verdade. Ele sabe, eu sei. Só que é muito importante você chamar o Léo. Porque o Léo sabe muito mais coisa do Léo. E o Léo é engraçado também. Porque o Léo era pai da gente. Então, eles... De um lado e do outro. Então, ele é um cara que você também precisa ouvir o lado dele. E, cara, eu acho que de toda essa história aí que aconteceu no meio da... Porque quando a gente começou a cantar, teve um período bem conturbado, cara. Que era porrada todo dia. Por causa que eu levei. Você pegou isso. Porrada. Putz. Ele sofreu um cacete. Cara, eu levei demais. Levei demais. Levei e eu sofria. Ele sofreu. E ele era moleque, pô. Eu nunca tive nada a ver com... Nada a ver, né? Com nada. Eu, como você diz, eu era um fã. Aí, depois, começaram... Eram umas comparações... Meia inexistentes. Porque falam assim... Ah, cara. Tá cantando com o menino que a voz parece. Cara, a gente tem inúmeras duplas no Brasil. E as vozes se assemelham. E é a sua voz, né? Também. É. Cara, eu... É aquilo que eu... Era só o que eu sabia fazer. O que eu cantava. Eu não cantava, tipo... Ah, nunca foi imposto pra mim. Nossa, tem que cantar pra parecer com o João. Pra gente seguir a mesma coisa. Não. Eu só cantava. Eu nunca quis nada, nenhum tipo de briga. Tanto? Que quando a gente foi montar a dupla... A gente podia ter usado o João Carreiro Capataz. Porque a marca João Carreiro Capataz era da empresa. Os donos da empresa... É o único bem que a empresa tinha... Que sobrou na época. Era o nome. Era o nome. E aí, vendeu tudo, acabou com tudo. A dupla não existe. Qual que era o valor do nome? Zero. Não dava valor, só dava despesa. Aí, a gente tinha 60%. Que isso... Você e o Léo, né? Eu e o Léo. E aí, nós sentamos... Cara, bicho, ninguém quer briga. Olha, deixa o João seguir a vida dele. Vamos tentar a nossa vida de cara. E montamos a dupla. Conseguimos registrar a marca, tudo certinho. Tudo tranquilo. Então, assim, pra nunca... Ah, tipo, você pegou o nome. Nunca teve isso. Né? Porque, que nem os outros falaram. Cara, nós colocamos um nome que parecia... Porque se o Tião Carreiro tá vivo, eu não ia poder cantar com o Tião Carreiro? O Pião Carreiro, eu não ia poder. Né? Então... Mas é um nome... É que eu acho que, assim... A internet, ela é meio cruel, né? As pessoas, às vezes, julgam sua índole, julga... Tiram a história da cabeça e coloca lá e outras pessoas seguem. Cara, eu... Uma das coisas que me machucava demais, porque eu também... Como ele nunca se pronunciou naquela época, a gente optou por falar... Cara, vamos aguentar a porrada quieto. Então, mesmo... Era difícil pra mim ver, tipo assim... Às vezes, as pessoas falavam coisas de mim... E não era... Eu não me manifestava, mas... Eu via meu irmão lá com 10 anos... Indo lá, tipo... Cara... Obrigado. Debater com coisa, porque, assim... Não era verdade. E ele sabia da internet. E ele falava... Cara, você vai falar... Cara, larga essa porra. Era... Era... Mas, graças a Deus, é uma coisa que passou hoje em dia... É... Totalmente tranquilo. Eu acho que também o... O amadurecimento é... É... Acho que foi dando um pouquinho a distanciada. Até porque... Questão de composição... O João tem uma genialidade incrível... Com o tipo de composições... A minha cabeça... É... Tem um outro modelo de composição... É outra geração. Que não dá pra ser... É... Não dá pra ser igual, né? É... Então, não tem esse negócio de... Ah, copiar, cara. A gente foi... Fui fazendo minhas músicas... A gente foi cantando do nosso jeito... Eu fui aperfeiçoando o meu jeito de cantar... É... Então, acho que... Nada é melhor que o tempo, né? Ganhou logo a cara, né? É... E a música ganhou... Ganhou... Três artistas. É... É... Porque ele acabou voltando o solo mesmo, né? É... Três artistas... Deu certo. Vocês... Vocês trouxeram o violão? É viola? Trouxeram? Tem uma viola ali... Pô, eu pedi pra vocês cantarem a coisa de vocês, assim... Faz um resumo... De Carica Pataz... Depois a gente toca umas modas. Vamos. Você lembrou... O... Então vai... Faz só com o cacete aí... Que você fica cantando aí... Eu canto aqui... Será que você tá bem? Legal. Já mudou até a cor dos seus cabelos... Tá entre nossas preferidas aqui em casa... A gente ouviu tanto essa música, cara. Será que você tá bem? E... E é engraçado que quando você pega uma frasezinha... Ela resolveu a música, né? Olha essa moda aqui... O Carreiro fez ela com... O quê? Dezesseis? Dezessete anos? Dezesseis. Ó. Sei que não é fácil esconder... Sempre dou uma olhada no cara... Canta muito grave... Eu fico olhando aqui, né? Vai dar uma... É... Dá uma reduzida. Uma vez não vai dar uma clipada. Aquela estouradinha ali... Pra você... É mais fácil... Você acostuma sempre cantar com voz grave? Assim... É mais confortável pra você? Quando eu... Assim... Eu tinha dezessete anos... Eu dei umas arranhadas com os amigos do meu pai... Do meu finado pai... Com o Waldir... Com o Edson... Eram... Eram vizinhos da minha avó... Eu cantava muito... Milionários é rico... A maioria das modas era Milionários é rico... Só que... Vinte anos cantando desse jeito de terça... Cara... Hoje eu não consigo mais chegar no tom que eu cantava. Mais confortável não é, né? Que você fazia uma segunda e a altura que é uma terça é... Não... No show eu pus ele pra cantar a filha da puta. A primeira voz. Ah, é? A gente faz no meio do show uma parte do boteco. Aí ele se consagra, né? Não, moço. Eu fiquei com raiva dele. No começo ele falava... Eu falei... Não, moço. Vamos mudar essa música aí. O cara põe no meu pra sofrer. Até quando eu falei pra ele... Falei... Cara, vamos pegar umas músicas e cantar de primeira e segunda. Não, você tá louco. Vai fugir do nosso... Falei... Não, vamos tentar. Aí, cara, fui colocando. Aí ele começou a cantar meio longe. Ele tinha uma timidez meia com cantar de primeira. Aí ele foi soltando hoje em dia. Aí canta gostoso. É. De vez em quando. É um barreirito. Eu gosto mais porque é a par do boteco, né? Aí eu falei pra minha mãe. Falei... Mãe, eu não bebia. Agora tem que beber. Porque como você vai falar de conto que não bebe? Faz um aí, né? Não sei... Não sei de onde vim. Não sei pra onde vou. Perdi a memória. Não sei quem eu sou. Você... A segunda sua, você aprendeu novo? Desde moleque? Não, eu aprendi... Quando eu comecei... Eu gosto demais de Mato Grosso e Matias, né? Aí, quando... Eu comecei a cantar com o Capataz, a gente um... Um menino aqui, lá do escritório, ele deu uma dupla, chamado Fabrício e Fernando. Vieram com eles do Mato Grosso. E aí, eu gostava demais com o Fabrício. Nós chamamos ele de Galo. Cantavam as músicas altas. Eu falei, cara, quero aprender a fazer segunda. E o Galo é professor na segunda. Ele é bom. E ele... Então, ele foi me ensinando, cara, a fazer. Eu fui tomando gosto. Eu gostava muito de cantar Mato Grosso e Matias, mas aí não... Não dava, né? Aí, ia cantar com ele. Aí, eu invadi a voz dele. Falei, não, quero aprender. Aí, eu fui estudando, estudando, estudando. Aí, não tinha muito tempo pra cantar com ele. Eu pegava o violão, tocava. E comecei a atirar a segunda, realmente, assim, que eu fui desenvolvendo. Eu tocava o violão na tônica e ia tentando achar a minha voz. Fazia a segunda pro violão. Fazia a segunda pro violão. Então... Mas hoje é confortável. Cara, hoje eu consigo desenvolver bem. Você canta com o Matão? Já. É que ele entra na segunda em alguns momentos, né? Ele vira no meio do... Ah, ele... A maioria das músicas, né? A NASA tem que analisar ele. É indescritível. Ele veio aqui... Ele foi o quinto entrevistado que foi. Isso. E aí, eu pedi pra ele fazer... Eu pedi pra ele fazer a segunda. Ficou muito estranho, né? Só a segunda. É, porque não fica melódico, né? Não fica. Mas sozinho, sem referência. Eu vi eles gravando uma vez. Eles foram participar de um disco do Zé Antônio Divanei. Uma música que é a do Divanei. A gente se ama de um jeito gostoso Que só nós dois sabemos fazer É do Matão, do Mato Grosso e do Divanei essa música. E aí, ele gravou essa música e uma outra. Eis a homenagem que te ofereço Morena linda do Mato Grosso Cara, ele chegou primeiro, Matias depois. Aí eu falei, mas tá de brincadeira? Como que vai cantar? Ele pôs a voz... Cara, eles eram tão... Tão sincronizado. Ele pôs a voz Saiu do estúdio O Matias foi lá e cantou depois. Eu não entendi nada. Ele pôs o primeiro, né? Pôs o primeiro em cima da voz. Ele contou isso aqui. Que ele já fez primeiro Não precisou ouvir a segunda. Não, eu vi, rapaz. Falei, caralho, que porra é essa? Porque você consegue, se precisar? Você tá doido. Fica estranho, né? Não tem jeito. Uma música ou outra, às vezes, é fácil de você fazer. Você tem que memorizar bem a melodia. Ele é muito... Não, cara. É um ícone, né? Ele aprendeu tanto, ele desenvolveu uma técnica tão grande Que hoje, eu vou falar assim Poucas pessoas conseguem fazer o que ele faz, né? Primeira, segunda. Então ele entende da voz. Então ele consegue colocar a voz dele nas regiões Que ele desenvolveu. Sim. Às vezes, ele faz uma segunda Diferente de uma segunda normal Mas ele vai duetar na voz. Isso é dele. Ele criou isso aí. Então, cara, é um cara assim Eu sou suspeito de falar dele Sou suspeito de falar do Rafa Canta demais Meu Deus do céu. O Rafinha, além de uma pessoa Fora de série Preciso chamar ele aqui também, né? Ele é um cara, assim, de uma humildade Deve ter tanta história pra contar Com o Matão Ele é um cara de uma humildade Ó, e assim Ele deu uma vida porque ele é velho Então, assim, eu chamo ele de velho mesmo, viu? Até você vai me ver, velho benção Eu tenho um respeito muito grande Ele brinca com o Matão De um jeito Que nem Um moleque brinca com o outro Às vezes Chega a dar um tapa na bunda do velho Bora, porra! Eu vejo E ele é muito jovem, né? Não, ele é da sua idade, né? E o Rafa é da sua idade? Não, o Rafa é um pouco mais Acho que o Rafa tem uns 30 Ó, o Matão tem 72 Desde quando eu conheci ele Ele não fala a idade Não, e outra coisa Eu falo com ele Esses dias eu falei com ele Ele não repete a idade Porque eu liguei pra ele Liguei pra ele Pra convidá-lo Pra cantar com a gente no DVD Ô, capa Minha vida tá uma doideira É uma showzaiama Falei, velho Você vai morrer, homem Que que você Fazendo 30 shows no ano Não, mas Eu não sei Quando chega pra mim Já tem um show Eu tenho que ir Eu falei, brincadeira, velho Você é um cara que é assim Eu quero chegar Num terço da sua vitalidade Se eu conseguir Quando Quando eu chegar E outra coisa Não, e outra coisa Eu falei um negócio pra ele Porque isso eu falo Porque eu conheço A vida dele Tá na estrada Então ele ama Ele ama É o cara que mais ama Que eu já vi Então eu me inspiro muito nele Pessoalmente por isso Na parte profissional dele Então ele ama o que ele faz Ele ama cantar Ele ama Então você vê Que é a vida dele Aquilo ali Quando ele tá no palco Ele é um cara Que ele incorpora ali em cima Que é fora de sério Que nem eu falo pro carreiro Cara, a minha vida É o camarim E o palco Eu amo o camarim Eu amo O camarim pra mim é o escritório Eu amo Porque assim, cara O que que faz uma pessoa Tá lá embaixo Batendo palma Chorando Daí a pouco ela dá a volta Correndo e ficar numa fila Às vezes em chuva Pra te abraçar Cara, se você não for ali Receber aquela pessoa Eu Respeito Quem não gosta Quem não Né Quem não recebe Eu não tenho nada a ver com isso Agora, bicho A gente recebe Às vezes Os nossos produtores Ficam bravos Porra Vamos dar uma encurtada Não, cara Calma Daqui a pouco a gente acaba aqui Você falou O milionário voltou a cantar Por isso, né Ele tá com o filho do Zé Rico Pois é Fazendo uns shows Porque não consegue, né Morre em casa Uma vez eu falei isso pra Joana A Joana, filha do milionário Quando ele Quando ele gravou com o Marciano A gente foi convidado Nós fomos lá na gravação Lá em São Paulo A hora que eu cheguei Eu vi que eu falei Porra, teu pai tá outro cara Ela falou assim Deu vida novamente pro meu pai E é o que eu digo pro carreiro Quem entra na música Por fome e por dinheiro Tá fadado É o fracasso A gente tem que fazer O que a gente gosta No começo da nossa entrevista Eu falei A nossa profissão é ímpar Cara, poder subir no palco Divertir Porque você sobe no palco É pra divertir E ganhar por isso ainda, velho Porra, não tem profissão No mundo que faz isso O Matias mora lá também? Pro seu lado? O Anísio? O Anísio mora O Matias é vizinho Ó, a história é assim O Matias é vizinho Do pai do Rafa O Matias O Anísio hoje tem uma dupla Chama Matão e Matias Matão e Matias Na hora Fala com o Anísio na hora Eles vieram aqui em Campinas Fieram um show aqui Fechado Mas eu soube no dia só Nossa, fala com o Anísio na hora O Matias Ali tem história também Nossa senhora Cantou Nesse aniversário que eu tô falando Pra você do nosso amigo O Cleitinho Ele tava lá também? Cantou o Matão e Matias também Eu devia ter ido, cara É de organizar a vida melhor Tava o Christian Gilberto Mar O... É, eu lembro do César e Paulinho Rick Renner César e Paulinho Meu Deus do céu Tava bom demais Que massa, cara Ô... Vou tocar mais alguma coisa de vocês? Aí, vamos Você fala no Mato Grosso Você lembra? Ó, um pedacinho daquela Que nós gravamos com eles Hoje é noite Devagar sozinho E encontrar espinhos Por onde eu andar Hoje é noite De tristeza e vinda Apesar de linda Que esta noite está Esta noite Traz o fim do dia Que ela voltaria Para os braços meus É a noite Dos meus devaneios Mas ela não veio Como prometeu Tá doido, hein? Essa música daí O Carreira era muito fã Do Mato Grosso e Matias, né? Ah, você conhece bem, então E aí, quando a gente começou Quando a gente montou a dupla E ele era muito fã Nossa, né? Aí eu falei assim Cara, vou fazer Dar um presente Para esse moleque Aí eu liguei Para o velho Falei, Matão Você não grava uma moda Com a gente? Pô, capa Na hora Falei, quero gravar Uma moda sua Porque o Carreira Foi incondicional Beleza Falei, só que Nós vamos ter que dar Uma mexidinha no tom, né, bebê? Não tem jeito Nós cantar da Artura sua, velho Pô, em qualquer tom Que eu vou em qualquer tom E foi E foi Cara Eu coloquei voz Lá, cheguei em casa Falei, puta que pariu Cantei pra caramba Aí voltei no outro dia, né? Aí ele já tinha posto voz Mandou a hora que eu ouvi Falei, não vou gravar de novo Fica feio, né? Cara, é impressionante Porque você fala Um pouco mais grave Que ele não fala? Com o Matão? Com o Matão? É, ele fala É, às vezes sim Falou um pouquinho mais grave Eu acho que você Sempre que a gente vai cantar A gente baixa um Um tomzinho Um meio tom Pra ficar mais confortável Porque também a técnica Que ele usa pra cantar É outra história É diferente Não dá pra entender E no começo da nossa dupla Assim, eu só tenho a agradecer Cara Mais uma vez Agradecer o João Carreiro Porque assim A história Que a gente cantou Eu conheci muita gente Conheci muitos artistas E graças a Deus Fiz amizade com todos Porque eu sou esse cara aqui Né? Sou esse aqui O Marcos Bellucci Cantou com a gente E eu peguei O Gustavo Lima Estourado, velho Estourado O Gustavo Lima É o maior artista do Brasil E eu tinha perdido O telefone do Gustavo E liguei pro Luciano Pro irmão dele Falei Luciano Cara Voltei Voltei pra estrada Tô cantando com um menino novo Precisava da ajuda do seu irmão Será que ele consegue? Aí ele falou assim Capataz Manda a moda aí Aí mandei a moda Uma música O jeito mais fácil de falar com esse povo Que é uma música Que é uma música do Alex Ayuso também Que ele tem umas pedradas também Aí Ele falou assim Ó Meu irmão falou que God Mais Do C Vai na hora Vai cantar Só adequar a agenda Puta merda Cara E o disco tava pronto Só faltava ele Só faltava ele Aí eu falei Ô Lu Cara Será que Ele falou Cara Eu falei pra ele Que você precisava do disco inteiro Ele tá gripado Mas vai lá gravar Ele foi Pôs a voz E A gente No começo O Léo optou por Por lançar a música Com o Marcos Bellucci E como eu te disse A gente sempre foi uma dupla independente A gente não tinha bala Pra colocar na música do Gustavo Depois Nossa Esse homem ficou brabo comigo Falou Rapaz Você não pôs a música do meu irmão Mas eu falei Cara Foi uma estratégia aqui Que música que era Você lembra do Gustavo É o amor me tirou pra Amor Senta aqui no colo meu Vou cuidar dos sonhos seus e só Você vai saber Os segredos que guardei Em silêncio te cuidei só Aí ele entrava Você vai saber Cara Ele gravou e te mandou Nós gravamos Eu mandei aberto pra ele Ele gravou E mandou pra gente Nossa Então eu sou eternamente Gravado pra ele Muita gente né Que participou Galera Gostava bastante João Neto Puta merda Os canarins Os canarins do Goiás Inclusive foi uma música deles Música do Fred Eles mandaram pra nós Cara Escuta essa música aqui O gente escutou Falou Cara Boa demais Vocês não querem gravar Pô Grava demais Vocês gravam com nós Ele falou Na hora A gente tava falando antes aqui Que ele Acho que Ah você tava aqui Do Vocês devem gravar com o Mike Liana E ele até citou Que queria gravar um lado B Tem algum lado B pra tocar Porque tocar as famosas Todo mundo já conhece Tem alguma que vocês gostam Uma rasgadona Ele é Você é bom violeiro Ou você toca só de hobby Você chegou a Toca Moleque nerd Que ficou né Toca Ah tá Acho que Será que você tomou Foi pena que você Chegou tão tarde A música Sem tempo de salvar Nosso romance Agora você vem Fazendo alarde Querendo que lhe dê Mais uma chance Eu sei que o seu erro É perdoável Mas como vou mandar A outra embora A mulher Não é objeto descartável Que se usa uma vez E joga fora Outra chance Vou lhe dar Pra você conquistar O lugar que era seu Vai ser a última chance Quem desperdiçar o lance É o azar de quem perdeu Sei que a outra É força bruta Se você ganha essa luta Estou pagando para ver Não vou ajudar em nada Vou sentar na arquibancada E torcer contra você Tem uma versão do Marquiliano Cantando essa música Acho que não é o Gil Ou não é o Viola Minha Viola Acho que não é o Gil Cara, é bom demais Fizeram bem mais pra tango Cara, tem uma música Do Lado A em particular Que Eu sempre fui apaixonado Nessa música Chama Carreador Inclusive antes de começar A cantar o Capataz Eu cantava ela Em alguns festivais De Viola Que não participava Carreador Já corruído Pelo tempo Não, bom demais, cara Então, eu queria muito Agradecer vocês Poxa, a gente que agradece É engraçado Quando eu fechei a entrevista Aqui com a Bianca A assessora de vocês Ela falou Vamos fazer Eu falei Porra, faz tempo Que eu estou pra fazer Que eu estava precisando fazer E o pessoal falava Ah, pô, você não chama o Capataz Porque você está do lado Do João Carreiro Eu falei, cara Se vocês conhecessem Os bastidores aqui Falei, não E ele sempre comenta As minhas fotos Cornetando alguém Ele está sempre Inclusive Você está cada vez Mais parecido com o Teodoro Eu estou voltando Você não conheceu Mas ele pegou a fase áurea Ele tinha um cabelão Igual do Teodoro Igualzinho Aí tem que voltar Aí tem que deixar Ficou bom Eu cansei do cabelo mais curto Menino mais global Que agora caiu Mas o Teodoro Ele veio aqui também Falei do cabelo Também é um ícone Da música, né, cara Se juntar ele e o Mato Grosso Ave Maria Tenho que fazer um livro dos dois Nossa, três horas E quatro horas conversando aqui Então, muito obrigado E, pô, quero No DVD Eu vou Eu vou Você vai? Vou Terça-feira Opa É terça-feira Terça-feira Então não tem perigo E a gente só quer agradecer você Obrigadíssimo mesmo Por tudo que você faz, né, cara Pro meio do sertanejo Que você é um cara inteligente É... Cara imparcial, né Que os outros falam Ele tá do lado É, não tem do lado Não tem do lado, né Não tem do lado Não tem do lado de outra coisa Não é... É que ninguém veio aqui pra fazer polêmica Longe disso, né Hoje, que não é o que o Léo disse A gente já tá mais maduro Cada um tem um pensamento Cada um tem uma história A história, né Né Então a gente tem os lados Traz o Léo também O Léo vai ser... O Léo tem umas perguntas O Léo vai dar um ibope bão pro senhor Vai, vai Vai, porque ele fala engraçado Ele se revolta nas histórias Ele é um show de stand-up Regulante, cara Ele é impressionante E ele se mexe, né Ele vai ser... Não, cara Mas assim, olha Obrigadíssimo mesmo Por você Né Todos que você traz aqui Quem é fã do sertanejo Que nem você acabou de falar Do Bob Robson Cara Eu era moleque Quando eu escutava Né Escutar as histórias Que nem eu escutei do Milionário Pra mim Eu tive a oportunidade De cantar ao lado Do Milionários é Rico, né É... O João Carreiro e Capataz Nós fizemos Acho que uns 5 shows seguidos A gente era tão fã Que eles não desciam nada Da carreta deles Nada, nada Nem uma lamparina A gente usava Todo o nosso cenário Pra deixar pronto pra eles Ah, que legal Pra eles cantarem A gente era muito fã Então Rapaz do céu Aqueles dois eram assim Então Eu fiquei assistindo A entrevista do Milionário É... Então assim Parabéns pelo trabalho Que você faz, né E Deus te abençoe Na sua vida, cara Não E os cortes aqui Vão ficar bons também E aumenta o salário Da sua mãe Porque tá fome Quem cuida é ela aqui Essa transição de artistas Hoje aqui Foi um negócio Dá uma carregada nos títulos Vou carregar Vai ser pesado Pelo amor de Deus, hein Drama É drama É isso mesmo É O Capataz chora Eu vou meter uma frase Eu vou por isso depois Com autorização É Muito obrigado Obrigado você, cara Valeu Prazer Prazer Tchau, tchau.